Sobre proteção de Deus, da cara aberta presente em reunião de audiência pública da Comissão de Finanças e Debutação, objeto de requerimento número 153 de 2012, de autoria do deputado Guilherme Campos, cujo objetivo é discutir a lei 12.741 de 2012, que dispõe sobre a informação ao consumidor na nota fiscal ou equivalente da incidência de tributos sob preço de venda de mercadorias. Convido a tomar parte da mesa, Sr. João Hamilton Reck, representando o secretário da Receita Federal do Brasil. Deixa eu levar para a tela, tem que trocar esse aqui. Deixa eu levar para a tela. Esse aqui troca. É esse, hein? É esse, hein? É esse, hein? Convido o Sr. Antônio Barcelos, Superintendente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Convido o Sr. Gilberto Luiz do Amaral, Coordenador de Estudos do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBPT. Convido o Sr. Araquem Pagotto, Presidente da Associação Brasileira de Automação Comercial, AFRAC. Convido também o Sr. Danilo Donera, Diretor Substituto do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, representando o excelentíssimo Sr. Ministro. Sr. Fernando Teruó Yamada, Presidente da Associação Brasileira de Supermercados, Abras, representando também a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, Abate. Esclareço os senhores parlamentares e aos senhores expositores que a reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet sendo gravada para a posterior transcrição. Por isso, solicito que falem ao microfone. Informo ainda que a presente audiência pública é interativa. Receberemos perguntas e comentários dos internautas que acessarão o portal e é democracia no site da Câmara dos Deputados. Para o bom ordenamento dos trabalhos, adotaremos os seguintes critérios. Os expositores terão 15 minutos prorrogáveis a juízo da comissão, não podendo ser aparteados. Após as exposições dos convidados, passaremos ao debate. A cada um dos deputados inscritos será concedido o tempo de 3 minutos para indagações. Serão permitidas a réplica e a tréplica também pelo prazo de 3 minutos. Para responder a cada interpelação, os expositores terão igual tempo. Serão autorizadas inscrições com os seguintes critérios de preferência. Autor de requerimento, membro da comissão de finanças e tributação, demais deputados. As apresentações dos expositores estarão disponíveis na página da comissão de finanças e tributação logo após a audiência. Concedo a palavra ao senhor João Amildo Reck, representando o secretário da Exª Federal do Brasil. Melhor com o microfone. Bom dia a todos. Cumprimento os integrantes da mesa, na figura do deputado João Magalhães. E agradeço o convite para que a Resª Federal participe desta audiência. E o secretário me encarregou, então, de representá-lo. E eu vou tentar apresentar poucas informações sobre essa questão do destaque dos tributos em nota fiscal e deixar mais tempo para o debate. Então, eu gostaria que eu colocasse na tela ali a apresentação, já está. E eu fiz alguns exemplos, que eu acho que esses exemplos são ilustrativos dos problemas que a gente pode ter na questão do destaque de tributos em nota fiscal. Muito porque a nossa legislação é extremamente complexa. A legislação tributária brasileira, os tributos federais, são complexos, é inegável. Então, há dificuldade em simplificar esse destaque, em generalizar o destaque dos tributos. Não é algo tão trivial de ser calculado. Claro que eu quero ressaltar que a Receita Federal não é contra, em hipótese alguma, a transparência, que os tributos sejam demonstrados para o contribuinte. Esse é um princípio que deve ser respeitado, essa transparência. Mas a questão é quão aproximado do valor real vai ser esse destaque. Aí é que está o problema. Por causa da complexidade, isso seria algo complexo. É complexo de calcular esse tributo para cada produto, para cada situação que nós temos de tributação, piscofinhos, IPI. Então, por esses exemplos aqui, eu vou mostrar essa dificuldade. Não que seja impossível. Claro que é possível calcular o tributo exato em qualquer operação. Mas demanda um certo trabalho. Não é simplesmente aplicar uma alíquota sobre um valor do produto na prateleira do supermercado. Então, nesse primeiro exemplo, eu estou falando da venda de um relógio de pulso no varejo por R$ 100. Mas eu estou mostrando a cadeia toda, desde a fábrica desse relógio, que ficaria localizada na Zona Franca de Manaus. O destaque, se for feito de uma forma simplificada, ele será considerando as alíquotas que hoje existem para o PIS e COFINS no regime não cumulativo, que é a regra geral. Há exceções, mas a regra geral é o regime cumulativo. Então, para o PIS e o PASEP, a alíquota é de 1,65% e para a COFINS é 7,6%. E nesse exemplo, eu também quero demonstrar o cálculo do IPI. A alíquota desse relógio, o IPI tem alíquotas conforme o produto, que estão em uma tabela que elenta todos os tipos de produtos imagináveis, desde animais vivos até computadores. Essa tabela chama-se TIP, tabela que dá as alíquotas do imposto sobre produtos industrializados. E nessa tabela, nós vamos encontrar a alíquota de 20% para o relógio. Então, o que eu estou dizendo ali é que na fábrica da Zona Franca, se esse relógio for vendido por R$ 70,00, que o preço dele é de R$ 100,00 no varejo. Claro que a fábrica está produzindo aquele bem por um valor menor. Está havendo uma agregação de valor na cadeia. O IPI calculado com 20% daria R$ 14,00 na fábrica. E este é o IPI real, porque o IPI é um tributo que só incide na indústria. O PIS e COFINS, eu não vou nem entrar no detalhe, porque na Zona Franca de Manaus é extremamente complicado. Nós temos alíquotas diferenciadas dependendo para quem vende aquela empresa da Zona Franca. O tipo de tributação da pessoa jurídica que está comprando aquele bem, influencia a alíquota da venda. Então, eu posso lhe dizer que aqueles valores ali estão corretos, que eu coloquei, de PIS e COFINS, mas não são calculados pela alíquota de R$ 165,00 e R$ 7,06. São alíquotas menores, que a Zona Franca tem benefícios. Então, ali no caso, o PIS daria R$ 0,45, R$ 0,45, a COFINS R$ 2,10. Nós temos aí a questão da não cumulatividade do PIS e COFINS. Então, nós temos créditos na apuração do PIS e COFINS. Para simplificar, estou dizendo aqui que nem há créditos. O distribuidor compra aquele relógio por R$ 70,00 e vai vender ele por R$ 80,00. No distribuidor, já não temos mais IPI. Como eu falei, é um tributo sobre a indústria. O distribuidor é um mero comerciante, ele não fabrica o relógio, ele não é contribuinte do IPI. O PIS, no caso do distribuidor, é calculado pelas alíquotas normais, vai dar 0,62. Quer dizer, ele não vai dar 0,62, não vai dar R$ 0,62. O que eu estou colocando ali já é o resultado final da apuração do PIS pela alíquota, retirando o crédito que veio da Zona Franca de Manaus. É um tributo não cumulativo, então não tem crédito. Da mesma forma, a COFINS deu R$ 2,86. E por fim, no varejo, então, o relógio é vendido por R$ 100. Também no IPI, os varejistas não são industriais, não são contribuintes. E o PIS calculado pelas alíquotas de R$ 1,65 e R$ 7,6, aqui, realmente são essas alíquotas. E retirando todos os créditos, tudo que já houve na cadeia, eu vou chegar, então, àquele líquido de PIS de 0,33 e COFINS R$ 1,52. Então, vejam que se eu tomar como base, para o destaque na nota, o valor de varejo, o relógio que está lá na prateleira da loja, eu vou cometer dois erros, se eu pegar simplesmente a alíquota modal do PIS e COFINS e a alíquota do IPI que está na TIP. Porque se eu calcular 20% sobre 100, nós vamos ter R$ 20. Mas, como eu mostrei aqui, o IPI só incidiu na fábrica. E na fábrica, ele era 20% sobre 70, só 14. Então, houve um erro de R$ 6 a mais nesse destaque, se for calculado sobre o preço do produto no varejo. A lei 12.741, ela fala que deverá o industrial informar o IPI devido. Realmente, teria que ser dessa forma. Esse fabricante da zona franca teria que informar que foi pago ali R$ 14 para o comerciante. Porque se nós formos calcular o IPI sobre o valor de venda no varejo, vamos incorrer em erro, com certeza. E sempre um erro para mais, porque o valor do varejo sempre vai ser maior que o valor da fábrica. Então, nós tendemos sempre a exagerar a tributação do produto. No caso do PIS-COFINS, haverá um erro de 0,25 para o PIS, na cadeia toda, e de 1,12 para a COFINS. Então, se nós simplificarmos esse destaque, nós vamos ter erros. E sempre erros para mais. E aí, nós temos esse problema. A lei fala em valor aproximado. Até que ponto aproximado? Nós só temos que cuidar para que também não tenhamos um erro grosseiro nesse destaque. Induzindo o contribuinte a um erro. Imaginar que está sendo super tributado, na verdade não é assim. Eu tenho outro exemplo no slide seguinte, pode passar, por favor. Que envolve aí uma empresa do Simples. Eu acho que fica até mais fácil de ver. Então, a venda é aquele relógio de pulso por R$100, mas agora ele está sendo vendido por um varejista do Simples. Imaginando que também vai se querer destacar na nota 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS, nós vamos ter os seguintes problemas. Se o relógio é vendido por R$100, uma empresa do Simples pagaria no máximo, porque você sabe que a empresa no Simples, nacional, ela tem a alíquota variável conforme a faixa de receita que ela está. Tanto menor a faixa de receita, menores as alíquotas. Eu peguei a alíquota do teto, de quem está ali próximo dos R$3,6 milhões, que é o limite do Simples. Então, o PIS seria R$0,38 e a COFINS R$1,60 para essa venda de R$100. Então, vejam que aqui fica mais fácil de calcular, eu teria a COFINS sacado por R$7,60, quando o ônus tributário foi apenas de R$1,60. Aí o erro da COFINS, R$6,00, numa venda de R$100, 6%. E o PIS daria um erro de R$1,27 também. E aí nós temos aquela situação que, como o PIS e COFINS hoje, ele permite a existência de dois regimes alternativos de apuração, o regime não-cumulativo, que é a regra, como eu falei, que tem essas alíquotas de R$1,65 e R$1,60, mas também existe o regime cumulativo, que é aquele regime do PIS e COFINS antigo, até 2002. E as alíquotas nesse regime cumulativo, elas são menores. Elas estão de R$0,65 para o PIS e de R$3 para a COFINS. Então, nós vamos ter um erro, se uma empresa varejista, não for do simples, mas ela for tributada pelo regime cumulativo. E em termos numéricos, nas empresas do país, é mais de 90%. A não-cumulatividade, apesar de ser a regra, ela fica restrita a empresas maiores, que apuram o imposto de renda por um base no lucro real. Então, eu quero dizer que grande parte das empresas estão na tributação cumulativa. E aí nós vamos ter um destaque, então, de R$0,65. Aliás, o destaque não, a carga de PIS de R$0,65 e de COFINS de R$3. E se o destaque for feito pela alíquota não-cumulativa, haverá erro também de, a maior, na apuração dos tributos, então, que estão destacados. Pode passar a próxima? Então, só para fechar algumas conclusões, há diversas possibilidades de tributação na cadeia que mudam o resultado final da carga tributária do PIS e COFINS. Como o caso dos créditos presumidos na cadeia de agroindústria. Nós temos situações em que são dados créditos para o contribuinte que não têm a ver com a carga tributária embutida. É um benefício fiscal, mas isso reduz a carga final do produto, porque é um crédito a mais um tributo. Ou de exclusões na base de cálculos, cooperativas, elas têm um tratamento especial que elas podem excluir da base de cálculo a receita que vem de seus associados, das operações com seus associados. Então, se eu destacar um tributo em uma venda de uma cooperativa, PIS e COFINS principalmente, provavelmente vai haver um destaque maior. Muito provavelmente. E, além disso, nós temos características subjetivas do vendedor e do comprador também, que podem afetar essas contribuições. Como desonerações vinculadas à qualidade do adquirente. Estabelecimentos situados na zona franca de Manaus, em áreas de livre comércio, como eu dei o exemplo do relógio. Volume de créditos apurados nas suas atividades. Se a cadeia é mais longa, se é mais curta, se tem mais intervenientes na cadeia. Tudo isso afeta. Então, isso torna complexo determinar de forma genérica e objetiva a carga tributária de PIS e COFINS embutida em determinado produto. Eu foquei no PIS e COFINS, mas isso pode acontecer com outros tributos. Mas o PIS e COFINS eu acho que é o caso mais grave, porque ele está na lei como um dos tributos que devem ser demonstrados. A dificuldade do PIS e COFINS é que ele é um tributo direto. Não é um tributo indireto, que nem um IPI. Um IPI grava a coisa. Um relógio tem uma alíquota. No PIS e COFINS, o fato gerador é o faturamento da empresa. Ele é um tributo direto, como um imposto de renda. Então, é difícil eu querer destacar num saco de arroz quanto tem de PIS e COFINS. Porque eu preciso saber, a empresa que vendeu esse saco de arroz, as características dela, para ter, então, a visão correta do tributo. Então, essa breve apresentação, como eu digo, não para criticar essa transparência, é importantíssima, mas para mostrar que há dificuldades, talvez tenham que ser enfrentadas na regulamentação da lei, de como fazer essa demonstração dos tributos. Eu fico um pouco assustado quando vejo na TV que já existe um software que vai ser distribuído e que bota um valor ali e diz qual o tributo. Eu acho que é um pouco mais complexo o cálculo para que se simplifique dessa forma. Se coloque uma alíquota padrão e aplique aquela alíquota e acabou. Ainda mais que nós temos aqui tributos estaduais e municipais. Eu nem citei aqui que na minha área é federal, mas nós teremos ainda o ICMS e o ISS. Então, talvez a regulamentação vai ter que ser feita com algum cuidado, ou então nós vamos ter que assumir que vai existir um erro nesse destaque, e isso ficar claro, para que não se passe também uma visão que, a meu ver, vai ser de uma tributação exagerada, que não é a realidade. A realidade sempre vai ser menos do que aquilo. Porque da generalização tende a botar tudo no teto. Então, é isso que eu queria dizer, e fico à disposição depois para as questões e para o debate. Muito obrigado. Obrigado, Dr. João Milton. Concedo a palavra, sentindo o senhor Gilberto Luiz do Amaral, Coordenador de Estudos do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Alô? Deputado João Magalhães, excelentíssimo senhor presidente desta Comissão de Finanças e Tributação. Deputado Guilherme Campos, demais parlamentares. Ilustríssimo senhor representante da Receita Federal do Brasil, João Milton Reck. Ilustríssimo senhor Danilo Doneda, representando o Ministério da Justiça, mais propriamente a Secretaria de Defesa do Consumidor. Fernando Yamada, da Associação Brasileira de Supermercados. Os colegas da FRAC, da Confederação das Associações Comerciais, presidentes, então, ao ver a exposição do representante da Receita Federal, ele foi muito e muito singelo ao falar das dificuldades, tá? Muito e muito singelo. Ele não quis nos aterrorizar. Isso é a grande verdade, né, João Milton? Ele só deu alguns exemplos disso e tal. Mas vamos ver, porque nós sabemos de todas essas dificuldades e o que eu vou mostrar para vocês, o que são essas dificuldades em números. Agora, melhor, setor privado da economia brasileira, reunido, Associação Comercial de São Paulo, reunido, IBPT, AFRAC, Abra, Zapas, FEComércio, FENABRAVE e todas essas entidades aqui, desculpem, colega, se eu esqueci, União Geral dos Trabalhadores, Consumidores. Nós estamos debatendo esse tema, não ontem, não com a lei, mas sim quando nós iniciamos o movimento lá em 2004, dos ferões dos impostos, calculadora do contribuinte, impostômetro, e vimos discutindo, quando nós levamos, a partir de 2006, colhemos 1 milhão e 500 mil assinaturas para a regulamentação do parágrafo 5º do artigo 150. E, hoje, estamos, todos nós, entidades, conscios desse grande desafio. Mas, é uma oportunidade para que nós consigamos refletir sobre o inferno de que nós passamos de outubro a gente. Esse inferno que não leva ninguém a ganhar nada. Nós temos, de um lado, o poder público, prisioneiro de uma legislação vastíssima, de obrigações acessórias enormes, quantitativas, e, do outro lado, um setor privado da economia que não tem a certeza de cumprir absolutamente nada. Vide a quantidade de autos de infrações que nós temos. Agora, consciente de todo esse debate, e, aqui, eu vou dar alguns exemplos, eu não só peço para ir passando, eu sei que é o meu tempo. Então, tem a lei, eu gostaria só de ressaltar o artigo 1º da lei. Emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços em todo o território nacional, deverá constar, dos documentos fiscais equivalentes, a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de venda. Ou seja, nós estamos falando só de do custo da venda ao consumidor, nós estamos falando de toda a cadeia. E, no parágrafo 1º a seguir, diz que nós temos, então, que informar na nota, no ECF, a totalidade, mas, para fazer isso, nós temos que a apuração dos valores dos tributos e incidências derá a ser feita em relação a cada mercadoria ou serviço, separadamente, inclusive, nas hipóteses de regimes jurídicos tributários diferenciados dos respectivos fabricantes, varejistas e prestadores de serviços quando couber. Então, eu peço que passem, venha a lei no todo, mas vamos agilizar, por favor. Gente, vou dar um exemplo aqui da dificuldade que todos nós passamos. Quando eu vejo dono de supermercado, representante de supermercado, eu falo o seguinte, essa é uma pessoa que deve ter falado assim, eu vou pagar todos os meus pecados de todas as gerações que me antecederam, porque um supermercado tem, videm vocês, um supermercado tem que mais de 900 mil regras tributárias, mais de 2 milhões de combinações tributárias, que é o que um supermercado enfrenta. Vamos pegar aqui o da NET, por exemplo. Como é que nós vamos classificar um produto, e não estou fazendo propaganda aqui, não sei nem quem fabrica o da NET, mas pegando um produto qualquer, como eu poderia pegar qualquer um. Qual é a carga tributária do da NET? Passando, eu vou ter que ir na TIP, e na TIP eu vou ter que ir onde que eu vou encontrar o da NET. E para quem não sabe, TIP é a tabela do IPI. Lá nós temos quase 15 mil NCMs, em que nós temos que relacionar. Então, pode passar, por favor, então, tal. Você procuraria o da NET em animais vivos e produtos do reino animal? Por favor, adiante. Então, primeiro passo. Uma pessoa comum, mas da NET é animais vivos? Então, aí nós vamos, eu vou pedir para, porque eu não quero me esgotar, você procuraria em leites, laticínios, ok, adiante. E daí tem tudo isso, não esqueça, ainda estamos procurando da NET. Você procuraria da NET em ovos de aves, sem casca, e gemas de ovos frescos, etc. Você daria como gemas de ovos ou outros? E agora? Adiante. É claro, da NET são ovos. Tá? Então, e aquele X ali, nós temos, além de tudo isso, tem X tarifário, tem, gente, isso é uma, é somente. E aí eu quero até dizer, gente, vamos exportar tecnologia para o mundo todo, porque se nós fazermos isso no cotidiano, nós somos muito bons mesmo. Sabe? Eu vejo ali o Luiz da Frac dando a risadinha, o pagoto lá e tal, que eles têm que ficar automação comercial, milhões de estabelecimentos, software houses e tal, e cada empresa é uma empresa, é uma dificuldade. Por favor, adiante. Então, por favor, adiante. O que que esses dois biscoitos têm em comum? Sostines e, de novo, não estou fazendo aqui qualquer propaganda para ninguém. Isabela, adiante, por favor. Ambos têm a mesma MCM, bolachas, biscoitos adicionados de edulcorante. Adiante. Só que, quando a gente vai olhar, na venda, você tem o produto, o mesmo produto, com isenção em determinado estado, e o outro produto sem isenção de CMS. Vamos adiante. Ou seja, gente, nós estamos com 11 milhões de combinações tributárias trabalhando diariamente. Adiante. Só para ver o tamanho, um milhão e seiscentas e duas mil setecentos e quarenta e oito regras tributárias. Se falou no simples, o sistema, teoricamente, mais simples. O simples tem mais de cem mil combinações tributárias, porque eu tenho vários anexos, de acordo com a mercadoria, de acordo com o KINAI, e ainda as alíquotas são progressivas. Eu tenho que pegar dos últimos doze meses. Adiante, por favor. Isso dá quase 11 milhões e duzentas mil combinações de regras. Ou seja, se eu combino substituição tributária em uma empresa, eu vou dizer o supermercado aqui para ser muito direto. O supermercado tem que trabalhar com mercadoria com substituição tributária, com mercadoria com isenção, com mercadoria no regime monofásico, com mercadoria com incidências diversas que variam de Estado para Estado. Então, isso é muito complicado. Adiante, por favor. 27 unidades federadas com alíquotas próprias de ICM, por produto, tem a questão da guerra fiscal, o emaranhado que ninguém mais entende. Adiante, por favor. 5.565 municípios com alíquotas diferentes de ISS. Por favor. 1.192 diferentes itens de serviços. 14.982 NCMs. 1.327 atividades econômicas. 7 regimes tributários. 105.600 combinações de alíquotas no simples. Mais diferencial, redução, substituição, antecipação, diferimento, imunidade, isenção, suspensão, MVA, presunção e assim por diante, de que, de novo, o João Hamilton Heck, ele foi muito benéfico conosco, porque ele deu uma simplificada, ele não quis nos atemorizar. Por favor, adiante. Como começou tudo isso? Nós reunimos as entidades e vamos desenvolver o supersistema. E desenvolvemos o supersistema, calculando todas essas variáveis, colocando a disposição das empresas, a empresa vai ver origem e destino, ela vai dizer se ela está no regime cumulativo ou não cumulativo de PIS e COFINS, ela vai dizer se está no simples ou não, se estiver no simples, o que que é, ela vai informar a sua folha de pagamento, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. Nós desenvolvemos esse tema, nós testamos, validamos, né, Luiz? Só que o pessoal da automação comercial e software, ela falou, Gilberto, maravilhoso, esse é o nosso mundo ideal, vamos fazer isso. Só que tem o seguinte, como é que o seu Joaquim da Silva, lá no interior do Amazonas, ele vai fazer porque ele, mesmo que ele tenha um equipamento, é ele que faz isso. Como é que ele vai buscar, seja no site, web service, fazer download, como é que ele vai entender isso? Tá? E aí nós começamos a ver de que, como que nós vamos fazer uma metodologia que atenda tudo isso, que o consumidor que paga essa conta, ele seja informado, esse é um direito do consumidor, e que nós possamos implementar a lei, porque veja, essa lei foi discutida nessa casa, durante cinco anos, essa lei teve, o deputado Guilherme Canos pode informar, quantas audiências públicas, acho que eu vi uma ou duas, somente eu, quanta discussão, partidos e etc. Essa lei foi discutida com o poder executivo, foi conversado longamente com a presidenta Dilma, e o setor privado da economia falou, não, nós vamos fazer, e nós reunimos, como nós estamos trabalhando diuturnamente, essas entidades, aqui, é bom que se diga, do valor que tem todas essas entidades da indústria, do comércio, de serviços, de entidades técnicas, OAB, CESCOMs, CRCs, etc., que estão discutindo isso, e que estão vivenciando, tem um grande compromisso, possibilitar ao consumidor. Nós sabemos que, o mundo ideal é difícil, mas, então, vamos para o mundo possível, vamos criar uma metodologia, em que nós não caiamos, que a gente não venha a cair, nem na tendência de aumentar, nem na tendência de diminuir, tá? E o único jeito, é, então, veja, o sistema, ele está pronto, para, cumprir cada uma dessas, 11 milhões e 200 mil combinações, por favor, adiante, adiante, só que a gente tem um problema, empresas que atendem ao consumidor, precisam trabalhar offline, e para fazer uns termos, você precisa ser online, com uma banda extraordinária, que nós, nós não temos 3G no Brasil, tá? Quanto mais, etc. Quanto que chegue, lá no Nordeste, ou que seja, no Sul e tal, se nós, nas capitais, temos problemas de, imagine, o todo, tá? Vejam os próprios órgãos públicos, a dificuldade que tem de manter, a Receita Federal, sistemas permanentes, e tal. Então, nós temos que pensar naquele, que ele não pode acessar, online. Nós temos que pensar, também evitar, porque a lei diz o seguinte, sempre que a folha de pagamento representar mais de 20% do custo, deverá ser informada. No caso da importação, deverá ser informado, o PIS, COFINS importação, IPI importação, imposto de importação na nota. Gente, nós estamos lá no negócio da resolução 13, numa briga danada, porque a resolução 13, determina a exposição, agora tem um compromisso, não vai mais ser exigido na nota fiscal, mas sim somente no documento a ser informado ao FISCO. E nós não podemos, também, obrigar que informações estratégicas, elas estejam presentes nas notas fiscais. Nós não podemos mudar a plataforma da ICF ou da nota fiscal eletrônica. Nós sabemos que isso levaria muitos e muitos anos, muita discussão, e que nem o poder público está habilitado, quer dizer, quanto tempo nós levamos trabalhando nesse modelo, quer dizer, todo aperfeiçoamento desse modelo. E nós também não podemos impingir as empresas sanções por assertividade de cálculo. Porque, senão, não tem. Imagine a Secretaria da Secretaria do Consumidor vai chegar lá na panificadora do seu Joaquim e vai falar, me dá aqui tua planilha de cálculo, eu quero ver se você fez correto esse cálculo. Então, é um desafio muito grande. E quando a gente tem desafios dessa magnitude, nós precisamos buscar o equilíbrio. O que a gente vê? Talvez a primeira vez nesse país, poder público, executivo, legislativo, altamente empenhados na transparência, como Receita Federal do Brasil está, como o Ministério da Justiça está. E o poder e as entidades privadas. Por favor, adiante. Então, eu vou resumir, porque meu tempo está se esgotando e tal. Daí, a lei diz assim, sempre que o produto tiver mais de 20% de componente importado, deverá ser discriminado. Como é que eu vou chegar aqui, vou pegar esse copo, quer dizer, está lá o varejista saber, isso aqui é importado, tem 20%, será que foi importado alguma coisa? e daí a lei diz que todas as cadeias têm que informar. Isso é impossível. Agora, se a gente criar uma metodologia, eu separo o que é produto de origem estrangeira de produto de origem nacional. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho isso lá na CST, lá no PIS e COFINS, eu tenho isso lá no ICMS, eu tenho por código de barras isso e eu consigo ver se é produto nacional ou estrangeiro. Eu crio uma metodologia para os produtos nacionais e eu crio uma metodologia para os produtos estrangeiros. Por favor, adiante. Então, produtos nacionais. Então, nós teremos que trabalhar com alíquotas médias e o desafio ainda é maior. Aquelas quase 15 mil NCMs, nós temos mais de 200 produtos dentro dela com tributação diferente. Então, vamos trabalhar com médias de alíquotas. Por favor, adiante. Regra geral, alíquota considerada para cada tributo e regra geral é aquela descrita na lei para aplicação na venda ao consumidor. Ou seja, em semestre. Se o semestre do Estado for 17, é 17. Se o semestre for 18, é 18, é 12. Na venda ao consumidor. PIS e COFINS como regra geral, 1,65 de PIS, 7,6 de COFINS e não vamos entrar na questão de regime monofásico, de todas as variações que tem. Por favor, adiante. Então, o ICMS é obtido pela média aritmética ponderada das alíquotas do ICMS por NCM de cada Estado, atribuindo-se pesos calculados do PIB de cada Estado em relação ao PIB nacional. Ou seja, eu não posso dizer, São Paulo eu tenho 18% na venda ao consumidor e eu tenho, na maior parte dos Estados, 17%. Lógico que a alíquota ponderada do ICMS determinada em NCM não é a média aritmética disso, mas ponderada. Qual que é o peso de São Paulo no PIB e qual o peso de cada Estado para a gente achar uma alíquota média ponderada. Vamos lá. Só volta, por favor, uma. Nos casos em que há diferentes alíquotas para uma mesma NCM será utilizada a média aritmética simples. Então, achei um ponderado. Só que dentro daquela NCM nós temos 200 produtos. Vão pegar a incidência e achar uma média aritmética simples. Porque ponderada, eu vou ponderar pelo quê? Pela venda daquele produto, eu não sei qual é, quanto que aquele produto representa no todo da venda daquela NCM. Adiante, por favor. O ISS obtido pela média aritmética ponderada das alíquotas do ISS pela Nomenclatura Brasileira de Serviço atribuindo-se pesos calculados ao PIB de cada município em relação ao PIB nacional. O IBGE nos dá qual é o PIB, qual é a participação de cada um dos municípios em relação. Então, vamos buscar esse dado no IBGE e vamos fazer essa ponderação da alíquota média do ISS em cada NBS. Adiante, por favor. O IPI. será calculado utilizando a alíquota nominal por MCM. O que o João Amil Torrec falou é correto. Eu não posso dizer assim, que num produto, por exemplo, a alíquota nominal do IPI 10%, eu dizer que ao consumidor tem 10%. Não existe isso, porque ele só está incidindo lá na importação, só está incidindo lá na indústria. então, o que eu faço? Eu pego a alíquota nominal do IPI e aplico um redutor de acordo com a MVA, margem de valor agregado do ICMS. De maneira que, eu não sei quanto que sai da indústria quando chega no consumidor. Eu preciso pegar um parâmetro, que é um parâmetro oficial, de que todo mundo usa no dia a dia, que é a MVA. Então, se a alíquota é 10%, e vamos dizer, hipoteticamente, que a MVA seja 50% do ICMS daquela NCM, eu tiro 50% e considero que o IPI seria 5%, lá o custo ao consumidor. Adiante, por favor. Volta uma. E quando aquela NCM não tiver MVA? Então, a gente usa uma média aritmética de todas as MVAs. Produto tem MVA, a gente aplica a MVA própria. Se ela não tem ah, e se ela tiver MVAs diferentes dos estados que estão padronizando? Mas mesmo que ela tiver, a gente pega uma média aritmética e quando não tiver uma MVA daquela NCM, a gente aplica uma média aritmética de todas. Por favor. O IOS não tem problema porque só são os produtos financeiros ao consumidor e isso as instituições financeiras já estão fazendo. Adiante, por favor. PIS e COFINS. Vamos aplicar a alíquota nominal de toda a cadeia. 1,65 de PIS, 7,6 de COFINS. Adiante, por favor. CID combustíveis somente sobre combustíveis e gás natural de acordo com as suas alíquotas nominais na operação consumidor final. Tá? Isso está na lei, nós buscamos isso, fazemos a aplicação, nós temos uma margem estrita da CID combustíveis, que é a única CID que a lei determina que inclua. Adiante, por favor. Gente, contribuição previdenciária, porque a lei diz sempre que a folha de pagamento representar mais de 20% do custo do produto e serviço, deverá ser identificada a previdência social. Tá? Tanto do emprego como empregador. Gente, isso é uma prática, é possível, tem que ter um cálculo, que cada um, a minha folha de pagamento é tanto, mas diz que é em relação a cada produto ou serviço, eu não consigo. Então, gente, qual é a arrecadação da previdência social do INSS no ano passado? 302,32 bilhões. Tá? Qual é o faturamento das empresas em 2012? 7 trilhões 201,25 bilhões. A nossa estimativa partindo do quê? Partindo do último estudo que a Receita Federal tem do Imposto de Renda, atualizando e ao mesmo tempo como nós capturamos a arrecadação de todos os entes que divulgam diariamente o impostômetro, só para lembrar, está capturando 85% da arrecadação tributária hoje diária lá no portal, nos portais da transparência e fazendo as atualizações, ou seja, nós temos isso, a Receita Federal nos informou a arrecadação tributo a tributo por CNAE, os principais estados nos informaram a arrecadação do ICMS CNAE a CNAE, certo? De maneira em que nós temos toda a possibilidade de fazer esse escalco. Então, o que nós vamos fazer? O INSS pegamos o total da arrecadação dividido pelo total do faturamento das empresas e achamos que 4,2, esse é o custo que se tem nas operações, certo? Por quê? Qual que é a base comparada? Faturamento das empresas, qual a arrecadação? INSS, empregado mais empregador, tira a parte do funcionalismo público de arrecadação naquilo que tem e fica só a arrecadação das empresas dividido pelo faturamento das empresas, todos esses cálculos, todos isso aí, nós estamos abertos com a Receita Federal, com a Senacom, com o Confaso, qualquer uma para a gente discutir, validar um a um, expor e demonstrar e abrir a nossa planilha de cálculo. Isso é um compromisso público que nós temos para que a gente possa criar essa metodologia. Por favor, adiante. Agora, quando nós tivemos diferentes alíquotas para uma mesma INSS, o INSS, o que que nós vamos fazer pela ponderação média, tendo como peso o volume das operações? Viu João Hamilton, Danilo, o IBPT vem estudando esse caso. Hoje nós temos mais de 5 milhões, óton, em nossa base de dados de operações, ou seja, os supermercados estão nos fornecendo as operações NCM, o setor de automóveis, o setor automotivo, praticamente todo nós temos na nossa base, nós temos das indústrias, os atacados, os varejistas têm. O que que nós estamos fazendo? Olhando, abrindo NCM por NCM e tal. É o maior sistema colaborativo que a gente está enfrentando. Eu quero de novo dizer, gente, e dar os parabéns a essas entidades, porque é muito esforço e depois eu nunca vi, mesmo quando a entrada de reforma tributária, tanta colaboração. empresas se colocando a serem projetos pilotos, empresas inclusive falando, não, eu quero ser a primeira, não, e etc. O nosso compromisso com a presidenta Dilma, com a Receita Federal, com a Senacom, com todo o poder legislativo, é de darmos esta condição. Por favor, adiante. então, separando o produto nacional do importado, e eu, aí, vamos passar para o importado, por favor, adiante. Para os produtos importados, o que nós temos de diferença no produto importado? Nós vamos ter o IPI no produto importado quando o próprio vallegista importa, então, ele tem o custo direto. Então, eu tenho ali. Então, eu tenho que ver qual que é esse IPI, a influência desse IPI no produto importado, do imposto de importação e do PIS, COFINS importação. Qual que é a metodologia sugerida? Por favor, ICMS é a mesma, nós não temos diferença de ICMS entre produto importado e produto nacional, adiante, por favor, ISS também não, não tem problema. PIS e COFINS. O PIS e COFINS normal, nós não temos problema, a mesma metodologia, adiante. No caso do PIS e COFINS importação, também não é justo, não é correto eu dizer assim, que eu tenho o PIS e COFINS normal, mais PIS e COFINS importação, porque quando eu importo, eu pago PIS e COFINS importação, eu não acredito no outro, não é? única coisa que nós precisamos ver, aquilo que não gera crédito, nós temos uma discussão jurídica, mas tal, foi aumentada a líquida do COFINS importação de 7,6% para 8,6% e há uma discussão se eu compenso ou não 1%, tá? O entendimento da Receita Federal veda o crédito disso, há uma discussão, mas não vamos entrar nisso. então eu só tenho um acréscimo desse diferencial que eventualmente não se possa compensar, senão não é justo, senão nós vamos ficar somando, e aí eu concordo com o João Hamilton que nós vamos ficar fazendo, ah não, produto tem 500% de tributação, o que não é correto. Adiante, por favor, imposto de importação, de novo, também não é correto eu considerar que eu paguei 20% do imposto de importação na importação que esse 20% chegou ao preço ao consumidor, não é correto, paguei na importação, na venda ele não tem 20% de importação, o que que eu faço? Um redutor com o MVA da mesma forma aplicada no IPI, tá? De novo, aqui lá, é 20% na importação, ok, é 20%, aplico o MVA reduzindo, vamos dizer que o MVA seja 50%, então o custo daquele, imposto de importação na formação do preço é 10%, tá? Então, é uma média, estamos aptos também, quiserem discutir, até nós ponderarmos por arrecadação do tributo, e abrirmos, nós temos lá no MDIC a importação, produto a produto, NCM por NCM, estamos aptos a discutir e a melhorar essa metodologia, não estamos fechados, por favor, adiante. No caso do produto de origem estrangeira, também não é correto eu aplicar o redutor quando a venda, por exemplo, normalmente o varejista hoje, vamos lá em supermercado, vamos nas grandes redes varejistas, elas estão portando direto, elas estão pagando, o custo do IPI está indo para, diretamente ao consumidor. Então, nesse caso, entendemos que não precisa haver a redução, unicamente nesse caso quando a importação é feita direta pelo varejista, se não, aplicam-se as MVAs para reduzir. Adiante, por favor. Contribuição previdenciária de uma mesma maneira, adiante, então, o imposto sobre importação estão vinculados aos números oficiais de importação considerados por Quinais e NCM e são encontrados na proporção de sua representatividade do volume comercializado no mercado nacional determinado pelo sistema que a gente tem que é um sistema de auditoria eletrônica de nota fiscal e também são exportação e tal, que está aberto deixando à disposição seja dos órgãos públicos de todas as empresas das entidades que a gente tem feito. Então, gente, o trabalho é hercúleo, tá? Mas eu lembro o seguinte, nós estamos trabalhando no dia 6 de 2004 refinando isso. O de olho no imposto ele vem de há muito tempo, as entidades têm feito isso, todas essas entidades e nos desculpem se está faltando não de alguma entidade têm sido valorosas no sentido e veja o nosso compromisso do setor privado e o deputado João Magalhães, tá? Porque essa casa tem sido sensível, essa casa abrigou valorosamente, né, deputado Guilherme para aprovação dessa lei, porque o poder legislativo que era a transparência. De um outro lado, nós vemos o poder executivo com a transparência no sentido total, porque isso está no lei, a lei da acesso à informação. A transparência não é uma opção do executivo, isso está em lei. E, brevemente, nós teríamos o lançamento do gastômetro, junto com a Associação Comercial de São Paulo, do qual nós estamos trabalhando, quando nós lançamos o impostômetro lá em 2005, um mês depois, começamos a trabalhar no gastômetro. Gente, apanhamos de tudo que é jeito, não há estrutura. Eu vou dizer o seguinte, o Portal da Transparência não tem estrutura para receber consultas em grande quantidade. Nós tivemos, olha, todo tipo de dificuldade, mas conseguimos. Nós tivemos todo tipo de dificuldade para fazer acesso lá no site da Receita Federal para buscar informação de arrecadação, estamos brigando. Mas hoje, o que é boa notícia? Depois de passar essas questões, extremamente colaborativa. A Receita Federal do Brasil, e aqui eu faço uma figura e transmita ao secretário da Receita Federal, porque essa visão hoje que a Receita Federal está apresentando, ela é muito importante na integração na sociedade, na busca melhor para que a gente racionaliza esse tema tributário, que ninguém está ganhando, nós somos escravos, servidor público, poder público, e nós, para caminharmos uma simplificação e tal. Então, só para encerrar, essa metodologia, essa metodologia foi discutida, validada, testada, estando com um projeto piloto em praticamente todos os setores de atividade econômica, que tem sido, eu volto a dizer, é a primeira vez que eu vejo tanta colaboração. As entidades, nós estamos com um problema de muito mais de demanda do que condições de fazer, nós recebemos, estamos recebendo 10 a 12 solicitações de empresas no Brasil inteiro para a gente implantar projeto piloto. Então, isso é uma coisa, só que essa colaboração é que nós temos que fazer. Não dá para nós adiarmos a lei, o negócio. Vamos refinar, essa metodologia. E por que que nós não podemos impingir às empresas essa responsabilidade pela certificidade dos cálculos? Porque nem a Receita Federal sabe o custo do PIS e COFINS lá, nem a Receita Federal sabe o custo do IPI lá no final, nem a Receita Federal sabe o custo do INSS lá atrás, nenhuma Secretaria da Fazenda sabe qual que é o custo real do ICMS, Nenhuma Secretaria Municipal da Finanças sabe o custo do ISS. Certo? Então, nós temos que achar uma solução, nos comprometermos publicamente e esse compromisso do setor privado tem. Setor privado, lembrando, todas as expensas de todo esse cálculo é do setor privado. Então, muito obrigado, estamos à disposição. Obrigado, doutor Gilberto Lins Amaral pela belíssima exposição e passo ao próximo orador do senhor Antônio Barcelos, superintendente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Obrigado. João Magalhães Queria cumprimentar a todos, bom dia, na pessoa do deputado João Magalhães e do deputado Guilherme Campos e dizer que a CACB representando as 1.400 associações comerciais de todo o Brasil é a favor de que haja essa transparência por uma questão educacional do contribuinte saber o que está pagando realmente de tributos e que essa regulamentação venha o mais rápido possível. Então, nosso consultor técnico, doutor Alto, podia dar o... Pois não. Eu corroboro as palavras do doutor Antônio exatamente o sentimento da CACB é que esse projeto caso aprovado ele vai gerar vai ensejar uma transparência muito grande o consumidor efetivamente vai ter acesso ao que é que ele paga de imposto e isso deságua numa questão social, cultural, institucional razão pela qual em função da importância do projeto que nós reputamos nós achamos que essa regulamentação ela tem que ser imediata o mais rápido possível o sentimento da CACB é exatamente entre eles Obrigado doutor Antônio Marcelos e passo a palavra ao quarto orador inscrito convidado senhor Danilo Doneda diretor do departamento de proteção e defesa do consumidor representando o sentimento do senhor ministro do estado da justiça José Eduardo Cardoso Obrigado deputado João Galhães agradecemos o convite saudamos os companheiros da mesa deputados Walterio Chico Guilherme Campos e demais assistentes a secretaria nacional do consumidor e a defesa do consumidor de uma forma geral vem com muito bons olhos a implementação do projeto lei que aumenta a transparência do consumidor da composição dos preços que ele paga no comércio possibilitando ele finalmente ter uma ideia compreensiva da incidência tributária da carga tributária na composição final de preço esse não é propriamente projeto que foi proposto teve a participação na sua gênese da defesa do consumidor mas o que não isso não é de forma alguma algo que retira o mérito mesmo porque em entendimentos em conversas com o sistema nacional de defesa do consumidor posso dizer que todos eles até onde nos tem comunicado vem com muito bons olhos essa exacerbação vamos dizer assim da transparência em relação a composição tarifária do preço dito isso nossa presença aqui tem uma significância bastante específica no sentido de que o código de defesa do consumidor foi alterado e foi mencionado diretamente na lei no sentido que entre os elementos a serem informados ao consumidor de maneira adequada declara passa a constar agora de acordo com o código de defesa do consumidor a composição tarifária enfim os tributos incidentes nos valores pagos pelo consumidor além disso as sanções as penalidades a serem eventualmente aplicadas face a não obediência a não adequação à lei são as penalidades da lei 8078 código de defesa do consumidor pois bem entendemos vou aqui repetir mais uma vez que essa modificação no código de defesa do consumidor veio em bom momento é positiva entendemos que isso daí foi nos transmitido através tanto de uma análise sistêmica isso é da percepção de que além do consumidor vir a ser informado de quanto qual a composição do seu preço que efetivamente não vai ao fornecedor não vai ao setor privado ele também tem meios de não somente através do ato pessoal dele mas existem meios para que o próprio setor privado aumente o nível de concorrência entendemos que a transparência na incidência tributária no preço é capaz de sistemicamente aumentar a concorrência no sentido de deixar as clases ao consumidor qual a composição do preço que efetivamente vai ao fornecedor fazendo com que haja um outro nível de competição que talvez esteja estivesse até o momento adormecido ou em sentido latente no nosso mercado no setor privado em relação a iminência de uma regulamentação na matéria é nossa posição a posição da Senacom que muito embora seja a nossa preocupação precípua a clareza e a adequação das informações o projeto envolve aspectos e complexidade de ordem material que exerceba de modo direto as nossas estritas competências alguns elementos de ordem fiscal de ordem tributária que já foram bastante muito bem aqui explanados pelo Gilberto Luiz Amaral do DPT e que certamente vão ser objeto de fala dos outros movimentos da rede o meu colega da Receita Federal também afirmou haver alguns pontos que enfim não são de modo algum simples de serem manejados a regulamentação isso faz com que a regulamentação pura e simples exorbite a competência restrita a Senacom fato pelo qual a Secretaria Nacional Consumidor está em entendimentos com o Ministério de Fazenda para que nos aspectos que digam respeito a tecnicidade de natureza tributária fiscal o Ministério da Fazenda contribua e eventualmente cria-se um mecanismo de produção dessa mematização da forma que lhe parecer mais adequado conjuntamente com a Senacom que evidentemente vai poder determinar se as formas de exibição de demonstração dos valores reverentes aos tributos a participação na carga tributária da demonstração desses valores ao consumidor vai ser feita da forma clara e adequada como preceitua o Código de Defesa do Consumidor seu artigo 6º e CISO 3 e eram essas observações que nós teríamos no momento muito obrigado deputado obrigado 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 senhor Danilo Doneda obrigado eu convido o próximo convidado senhor Araquem Pagoto presidente da Associação Brasileira de Automação Comercial Oi bom dia a todos representantes da mesa senhores deputados primeiro agradeço a presença a Frac é uma associação multissetorial que ela tem um setor bastante importante que é os fabricantes de automação comercial e Oi Alô Oi e as software houses a maioria das software houses que desenvolvem hoje todos os softwares de gestão e automação comercial do Brasil Oi Alô todas as empresas que desenvolvem software hoje no Brasil elas estão a grande maioria dentro da nossa associação pegando aqui o gancho aqui do João Hamilton da Receita Federal a própria Receita reconhece a dificuldade de cálculo do imposto que nós temos no Brasil e o João quer dizer o Gilberto do IDPT demonstrou pra gente também a dificuldade do cálculo essas dificuldades são vividas pelas empresas de software no Brasil diuturnamente nós é que fazemos os cálculos de todos os impostos tributários fiscais ISS quando não se fala em folha de pagamento então todo dia a gente tem uma lei nova no Brasil e as empresas hoje que sobreviveram se a gente for buscar 30 anos pra trás todos os nossos planos que tivemos tributários fiscais econômicos no Brasil as empresas de software foram as que mais foram prejudicadas trabalhamos em prol dos interesses do governo pra que as empresas possam demonstrar os cálculos de imposto e pagá-los então hoje a gente tem um corpo técnico bastante competitivo e a maioria desse corpo técnico trabalha do Brasil baixar o microfone fala longe então tá bom oi alô 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 55 minutos eles estão constatando aqui alô 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 voltou oi 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 alô oi fala aqui continuou agora assim bom voltando então colocando todo esse esforço que a gente tem técnico a gente poderia ocupar toda essa mão de obra técnica para desenvolver novos negócios para o Brasil para todos os empresários em vez de ficar calculando e recalculando cada lei que é colocada no Brasil quando a gente fala de ICMS quando a gente fala de imposto federal e municipal as leis são importantes os tributos são importantes eu acho que a gente tem duas coisas que devem ser colocadas aqui simplicidade né transparência o próprio João Hamilton colocou que poderia ser a possibilidade da gente calcular um imposto aproximado eu acho que é isso que a gente tem que perseguir junto com o IBPT essa aproximação ela não foge muito da realidade e as empresas de software estão preparadas para poder dar essa transparência na nota fiscal e no cupom fiscal a gente tem uma apresentação e eu gostaria de convidar aqui o Luiz Garbelino que é nosso vice-presidente para fazer essa apresentação para vocês terem uma visão mais genérica do que a gente está querendo colocar na nota fiscal se não quis seguir você senta aqui alô bom dia a todos vou me agradecer ao deputado João Magalhães o Guilherme Campos e aos demais senhores vou ser sucinto para a gente fazer o que tem que ser feito quando a lei foi foi sancionada eu como cidadão eu me senti valorizado falei a gente está mudando esse país só que além de cidadão eu entrego automação comercial a gente é responsável por todo o ecossistema da automação ou seja no fim do dia somos nós os nossos associados que vamos entregar isso lá na ponta independente do tipo de cálculo independente da maneira como vai ser feito nós vamos ter que entregar então a gente tinha um compromisso fazer com que isso funcionasse de maneira simples e com o menor custo possível um jornalista me 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 vai haver impacto para o varejista, eu falei, pouco, o mínimo possível e o benefício que essa lei traz é incomensurável perante o custo que se poderia ter. Então, qual foi a nossa meta na AFRAC, junto com a Associação Comercial e BPT de mais entidades? Transformar a eventual dificuldade numa facilidade operacional. Então, eu vou mostrar para vocês, são cinco slides só, e como a gente consegue fazer com que a gente implemente já o modelo que está sendo proposto e depois a gente melhora com o tempo. Por favor. Pode passar. Já foi falado. Também, por favor. Bom, a gente inicialmente foi até a Associação Comercial, porque a lei nasceu lá dentro, a ideia é a Associação Comercial, e a AFRAC, que responde por todo o ecossistema de automação comercial no Brasil, foi buscar um auxílio para cálculo. Então, a gente buscou o BPT, que é um órgão já competente para fazer o cálculo médio do imposto e da alíquota por item. Quem é a AFRAC? A AFRAC reúne software houses, fabricantes de equipamento, impressora fiscal, computadores, leitores, coletores de dados, revendedores, interventores, distribuidores e suprimentos. Ou seja, se alguém usa automação comercial no Brasil hoje, fala com alguém da nossa entidade. Ok? Do sistema ao papel que ele usa. Está todo congregado dentro da nossa entidade. Então, a gente tem um ecossistema que a gente consegue discutir e chegar a uma solução única sem ter que buscar fora um outro entendimento. Por favor. Por favor, também. Pode passar. Hoje, como é que funciona? Existe no Brasil dois documentos fiscais hálidos, pelo menos os principais, né? O cupom fiscal, que é para o consumidor final não identificado, e a nota fiscal eletrônica, que hoje é B2B, é empresa para empresa. A gente tem que identificar quem está comprando e outros dados. O cupom fiscal tem regras. Regras muito claras, extensas. O cupom fiscal hoje está em todo o varejo. E aquela impressorinha que a gente vê, que emite o cupom, ela é legislada. É no CONFAS que se faz a legislação daquela impressora. Não dá para colocar... Yamada, eu até anteviço a sua apresentação. Não dá para colocar uma coluna a mais com o valor do imposto por item. A gente teria que trocar todos os equipamentos do país. Todos. E lá na Receita Federal, a gente ia ter que trocar também o software na nota fiscal eletrônica. Porque não tem a coluna de imposto na nota fiscal eletrônica. Ou seja, eles teriam que mudar todo o parque instalado nesse país para cumprir uma lei. Aí ela não funcionaria. Até porque a lei não diz que é item a item. Ela diz o seguinte. A apresentação é a totalidade dos impostos pagos na compra. Como é que a gente viabiliza isso com baixo custo? Usando a metodologia que o Gilberto apresentou. De alíquota por item NCM. Soma-se tudo daquilo que comprou e a gente passa a apresentar, por favor. No final do cupom fiscal, ou na parte da nota fiscal eletrônica de observações, a gente coloca o cálculo do valor aproximado dos impostos. A partir da metodologia de cálculo que o Gilberto já apresentou. Qual o impacto de custo que isso tem? Simplesmente troca de software. Não há troca de um parafuso em campo. Não se troca um equipamento fiscal. Não se mexe em nada do que está hoje implementado na nota fiscal eletrônica. A gente tem um impacto muito baixo. E ele é meio que comum, porque a gente faz troca de software o tempo todo. É muito comum fazer upgrades de software no mercado. O hardware é mais difícil, o custo é mais alto. Então, nós nos reunimos, todo esse ecossistema de automação comercial, e nós conseguimos traduzir para uma única linha... Pode dar um enter para mim, por favor? Não, é, volta. Nessa linha que está aí embaixo para vocês, o valor aproximado dos impostos, essa linha é uma linha de texto livre. São oito linhas que o cupom fiscal permite que você coloque Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Dia das Mães, Volte Sempre, e o imposto a ser pago. Ou seja, nós temos esse espaço. A gente não mexeria em nada e teria um custo muito baixo de implementação. Ok? Além disso, a lei também diz que pode haver a questão dos painéis. Então, hoje, na maior parte do varejo, você tem lá os famosos tirateima, em que você bipa o produto e você vê o preço. A ideia é que nós coloquemos ali também o valor do imposto do item. Então, o consumidor consegue ver o valor do imposto item a item quando ele vai consultar o item. A gente está cumprindo um outro passo da legislação. Ok? Por favor. E, em última instância, no caixa, quantas vezes nós estamos passando o produto no supermercado e eu não tenho, eu não vi o preço do produto, eu não estava na gôndola. Eu pergunto para a mocinha do caixa, quanto custa isso? Ela interrompe a venda, aperta um botãozinho e faz uma consulta. Da mesma forma, a gente faria a consulta do item, baseado nos mesmos cálculos via NCN que o Gilberto apresentou. Por favor. Então, não vou mostrar a proposta. Então, o principal objetivo nosso é disponibilizar o contribuinte e a informação devida e permitir que ele opte pelo que for mais conveniente. Ou seja, a impressão no cupom, a impressão, a exibição disso no painel e o Gilberto não falou, mas no site da Associação Comercial, do IBPT, qualquer site, qualquer entidade, essas entidades todas aqui, você vai ter lá, consulte o valor do imposto pago. E a partir da mesma metodologia, você vai ter um número Brasil. Isso é importante, viu, João Hamilton. Porque a gente não pode sair de um supermercado e ir para o outro e ter variações muito grandes. Na verdade, a gente quer saber o seguinte, na média, quanto que uma Coca-Cola está custando para mim de imposto no Brasil. Acho que esse é o cerne da lei. É aí que a gente vai buscar o começo de uma transparência de simplificação. Porque, na verdade, não precisaria nada disso se os impostos fossem mais simples. Então, como não são, a gente tem que buscar, então, exibir e depois buscar a simplificação. Talvez seja um passo para uma mudança muito melhor para todo o país. Então, reitero a vocês, falei isso ontem na coletiva de imprensa, lá em São Paulo. O custo para quem opera hoje no mercado e tem que implementar essa legislação, o custo é simplesmente um upgrade no software que ele usa. Se nós aprovarmos essa metodologia, o custo é o simples upgrade do software. Não se troca um parafuso, não se troca um equipamento, não se investe em novas tecnologias. O cálculo vai ser fornecido graciosamente, gratuitamente, BPP e outras entidades. E nós, fabricantes de automação, nós vamos bancar a troca do parque, porque nós entendemos que isso é uma mudança de paradigma do país. Ok? Era para falar. Obrigado. Concedo a palavra ao último convidado, o senhor Fernando Teruó Yamada, presidente da Associação Brasileira do Supermercado. Abraço. Abraço. Bom dia a todos. Deputado, pedi a V. Exª para falar de pé, pode? Estou de costas. Só um instantinho. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o deputado João Magalhães, o deputado Guilherme Campos, o deputado Walter Hiroshi, que é meu conterrâneo, que estava aqui presente, o presidente Rogério Amato, o presidente Ricardo Patá, o presidente Gilberto, o secretário João Reque, o secretário Danilo, demais autoridades, quero cumprimentar o Roberto Longo, que é da nossa associação, e o Arildo, aqui presente. Bem, bom dia a todos. A Abras fez uma pequena sugestão. Isso são sugestões iniciais. Por ser muito complexo chegar numa coisa que é simples, que é informar o tributo ou o imposto, nós estamos trabalhando com as nossas 27 estaduais para tentar chegar de uma forma prática que todas as 27 estaduais possam executar nas suas 82 mil lojas. Então, nós não conseguimos, de uma forma rápida, ter logo decisões, porque não depende só do supermercado, depende também de toda uma cadeia de informações que nós temos que definir como serão entregues ou que informação nós teremos que ter para praticar a lei com eficiência, simplicidade e muita transparência para os nossos clientes. Por favor. A Abras entende que a importância da lei é um momento crucial para criar uma conscientização do consumidor da alta carga tributária incidente nos preços. É um momento ímpar para que essa cultura de tributos e impostos saia da mão do contribuinte que somos nós e passa a ser interpretada pelos nossos clientes e saber quanto é que existe de tributos nos preços. nós acreditamos que é um momento que começa a mostrar para o Brasil uma cultura de imposto e a partir disso nós podemos brigar por uma desoneração ou uma simplificação de toda essa estrutura tributária que hoje existe no Brasil. Então nós entendemos que o cliente vai saber quanto é de imposto no produto e perceber a alta carga tributária que existe hoje no nosso país. O consumidor irá saber o que é produto e o que é imposto. Isso é muito bom como todos os países do mundo. Hoje o consumidor sabe o que é valor da mercadoria e o que é imposto. O consumidor irá saber quando há aumento de imposto como houve ao longo desses anos a carga tributária saiu de 25% hoje está chegando a quase 40% e o reflexo que há no aumento de preços. Hoje às vezes os preços aumentam e penso que está se aumentando mercadoria. Não, na realidade está se aumentando tributos. Então isso também dá um reflexo para os nossos clientes. E o supermercadista que nós queremos apurará melhor os custos de suas operações e o peso dos impostos. Os impostos que nós entendemos que serão computados na notificação ICMS, ISS, IPI, PIS, CONFINS e IEI. Sistema Tributário Brasileiro. Prazos para recolhimento do imposto. O imposto é recolhido na sua maioria à vista ou antecipado. A ABRA propõe opções para debate e estudo ser considerado um imposto à vista. Ser pago à vista, não ser financiado e ser reembolsado à vista pelos cartões e outras formas de pagamento sem incidência de taxas ou comissões. Essa é uma proposta para debate e estudo. Entendimento da lei, conforme foi falado por vários, além de colocar na nota fiscal, pode-se colocar em painel, muito colocado pela ANFRAC, muito colocado pelo Dr. Gilberto. Então, nós temos N formas de informar nossos clientes a respeito do imposto. Dificuldades. Dificuldades é... Cada estado tem uma legislação de ICMS, alíquotas, tem várias formas de calcular, tem problemas... Cada estado tem produtos com ST, são diferentes por estado, produtos com redução de base de cálculo, produtos com pauta, produtos importados. Então, nós temos que entender que isso aqui, como é que nós vamos apurar esse imposto ou pegar esse imposto e colocar a informação para o nosso cliente. Dificuldade para micros e pequenas empresas, custos de alteração de software, dificuldades em algumas regiões, inadequação de sistema quando não integrados e necessidade de tempo para adequação. Sugestão de modelos de cupom fiscal. Isso aqui, por favor. São sugestões ilustrativas. Isso aqui é o cupom fiscal atual dentro do convênio 8501, é o que está funcionando. E o que poderia alterar de informação no cupom fiscal, por favor. Isso aqui é uma sugestão 1, é imposto por cada item em forma de valor. O cupom, ele simplesmente dobraria de tamanho, a espera do cliente seria dobrada porque teria que a impressão seria muito mais demorada e fora, chegar nessas informações. Quer dizer, é uma sugestão das mais difíceis de serem implementadas ou das mais caras ou das mais, talvez, não ineficazes para os nossos clientes, porque a proposta é informar o cliente. Eu não sei se é tão eficaz em formar item a item. Se o cliente vai ficar interessado em saber o imposto item a item. A segunda sugestão já coloca só as adíquotas, os impostos por item. Também será que o cliente quer saber que é 33% que se paga de imposto. Então, são cálculos. Aqui são cálculos ilustrativos. Claro, que a gente tem que definir qual é que nós queremos colocar aqui. A terceira sugestão já é em valor. Se tem a alíquota, ou se tem as adíquotas, podemos calcular o valor por item por item. E também, será que o cliente quer saber que 36 centavos de 1,09 reais é imposto? A sugestão 4. A sugestão 4 já seria a soma em valor de todo o cupom lá no final. Não foi também a proposta apresentada aqui pelos nossos parceiros. Então, é uma proposta mais pragmática, mas ela vem proveniente de cada item desse aqui. E uma outra sugestão, colocar o valor do imposto e a média. que seria também coincidente, convergente com a proposta dada pela Associação Comercial do Estado de São Paulo. Deputado, a ABAS entende que é um momento oportuno a lei que está sendo discutida. Mas ela tem várias indagações a fazer. conforme colocado pelo doutor João Rec, o que quer se informar para o consumidor, para o nosso cliente? é o imposto é o imposto a pagar percentual ou valor? É o imposto débito? É o imposto sobre a venda? É a carga tributária da cadeia desde a matéria-prima até o preço final? São indagações que nós temos que buscar qual é a resposta melhor para nós aplicarmos. Deputado, a ABAS também sugere com toda essa explicação do doutor Gilberto. Não é hora de nós simplificarmos todo esse processo de imposto? Não é o momento? Se nós queremos fazer uma boa aplicação da lei, nós também temos escolher para trás e talvez simplificar as alíquotas, os MVAs que hoje estão cada estado aplicando da sua forma diferente, o processo de cálculo e recolhimento. Porque informar para os nossos clientes uma coisa que não é, será que não é uma falta, uma informação que possa não levar a uma pena, a algum erro? Então, o que a entidade procura é tentar simplificar. Hoje, o sistema tributário de cálculo e recolhimento não é simples. Empresas que trabalham com 80 mil itens devem ter uma dificuldade para manter isso correto e pedirá um pequeno e um micro empresário que não tem uma estrutura tecnológica tal qual tem uma grande empresa. O que é que nós propomos? A proposta da entidade que foi entregue a vossa excelência é construir um grupo de trabalho urgente. Nós queremos evitar a qualquer custo que os supermercados por não aplicar a lei correta passem a pagar multas ou penalidades para obrigações acessórias não cumpridas devidamente. porque quando entra na hora do consumo na realização de consumo as multas vão até 3 milhões de reais. Então como vai ser eu entendo que vai ser controlado pela Secretaria do Consumidor nós não queremos que haja erros e isso para nós é a lei que está vindo com uma boa proposta de informar o nosso cliente passe a ser um ônus para os lojistas e o supermercado. Talvez esse ônus seja maior até que o imposto. Então é um momento oportuno de criar um grupo de trabalho e nós construímos uma solução que seria aquela solução que os nossos clientes querem e todos realmente querem saber quanto é que é um imposto e depois ele vai discutir se esse imposto foi bem aplicado ou não que é realmente a maturidade democrática que o país está cada vez crescendo. Então essa é a contribuição da Abras eu vou entregar a vossa excelência a cópia da minha apresentação e gostaria que que o grupo de trabalho a Abras ficar à disposição para qualquer convocação. Então obrigado a todos e essa é a nossa contribuição. essa apresentação ficará à disposição de todos na página da comissão. Obrigado doutor Fernando. Encerradas posições passaremos ao debate obedecendo a ordem da folha de inscrição. Com a palavra o senhor deputado Guilherme Campos autor do requerimento. doutor Rogério Amato está querendo falar aqui depois da colocação dos parlamentares fica aberto a... Desculpe a falta de... Não, não, não só saber qual é a sequência levanta a mão e é marcada a sequência é isso? Desculpe. A princípio é restrito aos parlamentares da comissão mas se houver aqui nós podemos abrir a inscrição doutor Fernando Rogério Amato Rogério Amato da Associação Comercial de São Paulo Tá, o senhor está com a palavra Sim? Bem Desculpe o mau jeito porque não, não sou mas eu queria dizer o seguinte a Associação Comercial foi citada várias vezes e nós queríamos até explicar o papel esse não é um assunto que caiu na última hora ou que vem simplesmente de uma vontade isolada ou faz parte da história da entidade são 118 anos mexendo com essa com essa causa eu queria dizer que o estatuto da pequena da microempresa nasceu dentro da Associação Comercial e que a partir daí nasceu o Simples o Simples foi uma decorrência desse assunto a medida provisória 232 se todos se lembram aquela que foi emitida no dia 32 de dezembro e que mexia com o PIS com o FINS etc e que foi fruto de uma mobilização nacional e fez com que ela se alterasse o CPMF também do mesma forma nós temos uma participação extremamente importante e o caso do MEI dos microempreendedores individuais também nasceu na Associação o que eu estou tentando dizer com isso é que essa natural nossa natural tendência a ouvir o pequeno e o médio o grande o grande empresário de uma maneira geral ele tem como atingir o seu objetivo ele tem seus representantes diretos etc o pequeno e o médio não e quando nós começamos desde muito tempo lá atrás o Guilherme a FIFE domingos quando na Constituinte incluiu esse item na Constituição que obrigava a todos nós a dizerem quanto nós tínhamos de imposto e foi bem lembrado pelo Yamada que aquele tempo nós falávamos em menos de vinte e poucos por cento de tributação e hoje quase quarenta era esse o sentido da história eu queria dizer o seguinte que a classe política de uma maneira geral e é natural que seja assim ela se sensibiliza quando existe uma pressão quando existe a pressão ela se sensibiliza até hoje isso não aconteceu da maneira como devia acontecer porque esse assunto é um assunto que virou assunto de iniciados o assunto tributário passa a ser alguma coisa durante esses anos e dada a complexidade que foi totalmente mostrada aqui passou a ser algo restrito a um pequeno grupo agora uma das coisas que pouca gente diz também ou não está claro é o caso das obrigações acessórias nós não estamos nem falando disso aqui o custo das obrigações acessórias hoje foi feito nós fizemos um levantamento agora que vai ser a próxima nossa próxima batalha um levantamento que mostra que 4% do custo médio das empresas é para cumprir obrigações acessórias e o número de obrigações acessórias não cessa de acontecer a cada minuto expondo a risco todas as empresas porque hoje dificilmente alguém consegue dizer como você tem que preencher completamente acertar todos esses itens o número de repetições que existe em cada área no IPI são 70 e tantas no ICM eu tenho esse estudo pronto eu não lembro de cabeça agora mas são centenas de repetições e o que eu quero dizer com isso é o seguinte por que nós temos os contadores junto conosco os contadores hoje são criminalizados se não fizerem ou são corresponsáveis pelas informações de uma maneira geral os contadores hoje não conseguem mais fazer isso de uma maneira clara eles não tem condição mais de assessorar as empresas de uma maneira que possa fazer com que não se corra risco o medo que hoje o senhor Yamada disse aqui é um medo claro o medo que existe das empresas hoje e nós estamos aqui ninguém está falando para não pagar imposto ao contrário nós somos pelo pagamento dos impostos mas o medo de errar hoje é maior do que qualquer outro porque como eu disse esse é um assunto para iniciados conversando com gente da Receita Estadual Federal e Municipal eu sinto o mesmo problema vocês estão com o mesmo problema que nós hoje vocês têm dificuldade para manter com coração e com ímpeto as posições que vocês têm vocês não conseguem fazer isso então é chegado o momento essa lei eu quero trazer aqui aproveitar o momento para trazer uma carta que nós estamos enviando para o Guilherme Campos aqui assinada por todas as entidades apoiando a medida eu queria passar isso agora a mão dele e dizer que eu estou vendo no momento aqui que nós ao invés de acharmos as dificuldades e elas existem certo e todos nós reconhecemos nós temos que achar a fórmula rápida imediata de fazer com que isso aconteça sabendo que nunca vai ser perfeita porque essa perfeição não existe hoje os entendidos os iniciados no assunto não conseguem fazer com que isso aconteça então além disso ontem mesmo saiu o resultado de uma pesquisa feita pelo Ibope que mostra que 95% da população quer saber quanto paga de imposto e 68% não tem ideia de quanto paga por produto nós fizemos a pesquisa e mostra lá divergências assim de metade um terço etc então essa é a conclamação que nós queremos fazer e dizer que eu tenho profundo orgulho de ter tido essas entidades todos esse tempo todo agora nessa gestão mas em todas as outras é uma história é uma história que vem coroar com isso então eu queria especialmente a Receita ao Ministério da Justiça etc dizer que nós estamos apoiando esse processo com vocês eu acho que é a primeira vez uma das raras vezes que a gente diz assim nós estamos juntos nesse processo porque está prejudicando todos a todos então eu vou encerrar dizendo o seguinte nós estamos numa guerra comercial o Brasil está enfrentando uma guerra comercial a nossa indústria está definhando principalmente a pequena e a média indústria nós estamos hoje sendo substituídos em todo momento por uma série de outras situações nós estamos vendo uma série de problemas acontecer você entra numa guerra quando se entra um país entra numa guerra ele tem que entrar mobilizado todas as forças mobilizadas quando existe desmobilização você já sai perdendo você já sai perdendo quando não existe mobilização então essa causa doutor João Amelto eu queria dizer enfaticamente que é a nossa causa a receita tem que ser a primeira interessada em resolver isso e nós estamos juntos aqui para apoiar a receita no que for para simplificação para fazer com que isso aconteça esse passo é o primeiro passo senhor Amado o senhor disse muito bem é o primeiro passo ele não pode ser ignorado é o primeiro passo para que haja uma racionalidade nesse manicômio tributário que nós temos muito obrigado desculpe a perdição nós sabemos nós sabemos da complexidade da implantação dessa dessa clareza dentro da cobrança de impostos nos nossos fiscais eu comentava há pouco o doutor João Amelto que pela complexidade do nosso sistema de arrecadação também vai ser complexo a implantação não é como por exemplo nos Estados Unidos você compra uma calça por 100 dólares quando vai pagar tem mais 8 8,5% 9% de imposto então ele é automático o nosso sistema ele é complicado por isso eu quero colocar a comissão à disposição de todas as entidades da receita da fazenda nós sabemos que o deputado Guilherme Campos já é um ativista nessa área e o que for necessário aqui para que possamos fazer essa convergência das entidades com o poder público as portas da comissão estão abertas eu quero passar a palavra ao autor daquele meio deputado Guilherme Campos ambos ambos porém antes porém eu quero convidá-lo deputado Zão Beto assumir a presidência eu tenho uma audiência há um meio dia e 15 como ministro da agricultura eu vou e volto rapidinho senhor presidente você está com a hora apertada também não, não será que eu poderia eu perguntaria ao senhor se há uma 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 o senhor poderia nos esperar pelo menos alguns minutos que eu pudesse fazer as minhas colocações antes de assumir a mesa com a palavra deputado José Humberto muito obrigado senhor presidente então obrigado quanto errando João Magalhães nosso presidente ao cumprimentá-lo eu cumprimento toda a mesa essas ilustres autoridades que hoje nos visitam e que nos brindam com essa discussão tão importante eu quero cumprimentar o autor do requerimento deputado Guilherme Campos por essa importante iniciativa dizer que eu também vivenciei na minha vida profissional tudo isso que pude escutar aqui no desabafo do representante da Associação Comercial de São Paulo como nós vivenciamos eu também militando no pequeno varejo e tendo tido a oportunidade e a história da minha vida de ser presidente de CDL e trabalhar em função desses objetivos que hoje nos reúne aqui eu quero senhor presidente dizer o seguinte que tudo tudo isso é muito importante e nós sabemos do que poderá ocorrer em relação a consciência da nossa população ao saber o quanto paga de impostos que hoje ela não tem noção a incidência dos impostos embutidos nos preços da mercadoria inclusive é uma injustiça tributária porque faz com que aqueles que pagam independente da sua classe social pagam o mesmo valor sobre o produto comprado e portanto isso já se configura numa injustiça tributária um vício já do nosso sistema tributário sobre a complexidade não é nem o que falar porque ela é descabida eu fico me perguntando a quem interessa que nós não consigamos simplificar o nosso sistema tributário nessa discussão que se arrasta há tantos anos aqui nessa comissão de finanças e tributação nós temos aqui ilustres deputados especialistas no setor a maioria deles representante da visão do estado são fiscais são auditores fiscais são pessoas que tem e são legítimos iniciados como diz aqui o nosso novo representante da associação comercial e nós aqui temos tido pouca oportunidade de fazer com que essa discussão realmente acabe redundando em resultados que possam ser medidos ou percebidos pela população pelo setor produtivo eu fico aqui eu quero aproveitar essa oportunidade para terminar mas outro dia nós estávamos no centro de debates estudo estratégico da câmara dos deputados falando sobre a questão e aí eu fiz uma pergunta ao técnico será que a receita federal o governo já não teria de informações suficientes para simplificar o nosso sistema quem sabe a própria o simples nacional fosse já a o balão de ensaio para que fazendo-se as modificações necessárias nós tivéssemos um sistema tributário eficiente eficaz que pudesse manter nós não estamos falando de carga tributária essa é outra discussão nós não estamos falando das situações fiscais da distribuição dos produtos é uma outra discussão mas nós estamos falando de simplificação do sistema que gera tantos problemas para os contribuintes para os profissionais da área contábil é impossível manter o que está aí nós não conseguimos e aí eu sou Gilberto eu fico me perguntando se não seria melhor nós termos uma visão a exemplo do que o senhor diz que irá fazer no que se refere a contribuições previdenciárias se essa ótica do volume total pago pelo financiamento naturalmente sendo levado em conta para cada estado para cada NCM não pudesse ser um critério para tudo porque não nos interessa quanto cada estabelecimento vai pagar ou quanto cada tipo de imposto ou tributo arrecada interessa saber a média de imposto que cada cidadão paga então e quem sabe não seja melhor a gente somar determinado tributo e dividir e aí por NSM por estado para apressar essa conquista que eu creio que será fundamental e quem sabe a Receita Federal não possa pegar a legislação do simples do simples nacional e aos poucos e aumentando as faixas mas não que sejam faixas estanques mas que um contribuinte ao passar de 2 milhões e 400 para 2 milhões e 401 pague a alíquota de 2 milhões e 400 sobre essa faixa e o adicional apenas sobre o 1 que passou dessa faixa e aí vai se aumentando essas faixas até cobrir quem sabe até que ponto e nós já teremos um ambiente de simplificação dos impostos sem nenhum risco para a Receita Federal diminuir a sua arrecadação porque inclusive o sistema pode ser rodado paralelamente pacificando-se ao longo do tempo todas as discussões até que se coloque efetivamente em vigência eu não vejo razões para essa continuidade espero que os técnicos encontrem mais rápido possível a solução ideal já que a lei prevê que pode ser a cada 6 meses e que a lei inclusive prevê que não há que ser por tributo eu acho que nós temos que encontrar a solução mais simples mais simples possível para que essa implementação seja mais rápida possível muito obrigado senhor presidente pela oportunidade obrigado deputado Zão Humberto eu convido a assumir a presidência e ao mesmo tempo passo a palavra ao autor do requerimento o deputado Humberto Guilherme Campos muito bem então bom dia a todos todos os expositores aqueles que nos brindam aqui com a presença e com a com o conhecimento que foi colocado aqui a público por parte de todos como autor desse requerimento vou fazer aqui um breve histórico de como é do quanto que custou para nós chegarmos a esse ponto que nós estamos aqui hoje começou lá atrás começou na constituição de 88 quando o nosso vice-governador do estado de São Paulo Guilherme Afif colocou esse item na constituição de lá pra cá um longo período isso esquecido depois novamente através de um movimento com participação de todas aquelas entidades que ali estão que foi um movimento de ordem de imposto coletou mais de um milhão e meio de assinaturas para que fosse regulamentado o parágrafo quinto do artigo 150 da constituição da obrigatoriedade da exposição do valor dos impostos nas transações por mais corriquezas que sejam isso foi feito por uma questão de celeridade aqui dentro do congresso optou-se por que esse projeto criar a iniciativa popular fosse através do senado o senado com assinatura unânime de todos os senadores deu entrada nesse projeto lá foi aprovado veio pra câmara dos deputados aqui na câmara dos deputados ele se transformou no famoso PLP 1472 de 2007 eu tive a oportunidade de ser nessa comissão aqui comissão de finanças o seu relator conseguimos aprová-lo em 2009 a partir da sua aprovação em 2009 nós conseguimos também a aprovação do regime de urgência pra que fosse já direto pro plenário isso no mandato passado nesse mandato nós tivemos uma oportunidade de enquanto líder do PSD que abraçou a causa e colocou isso como prioridade bandeira da sua bancada aqui na câmara dos deputados estar pautando nas reuniões de líderes para que fosse apreciado pelo plenário da câmara tivemos aí a unanimidade dos partidos para que ele fosse pautado e aprovado demorou um pouquinho para ser unanimidade reconheço demorou um pouquinho foi uma vez voltou a segunda foi e conseguimos aprovar eu sou muito grato a todos os deputados que aprovaram esse projeto e foi para sanção presidencial virou a lei 12.741 de 8 de dezembro de 2012 e 12 88 2012 olha o quanto se demorou para se conseguir a aprovação dessa regulamentação eu me sinto privilegiado que eu participei desde a coleta da assinatura enquanto presidente de entidade presidente da associação comercial industrial de campinas vice-presidente da federação das associações comerciais do estado de são paulo da região de campinas participei desse processo da coleta das assinaturas participei da entrega aqui eu estava em brasília no dia que foi entregue num ato com a participação de todas as entidades que participaram do processo aqui no congresso nacional participei aí com protagonista com sendo relator e participei também com protagonista na aprovação aí como diria o nosso grande técnico Parreira está na hora do detalhe está na hora de fazer o gol é colocar a lei para valer e para colocar a lei para valer nós estivemos aí acompanhando as entidades aqui presentes em reunião no ministério da justiça com o doutor Danilo vimos lá as dificuldades para que tivéssemos uma definição do que e como e propusemos essa audiência pública para que todos pudéssemos estar aqui perante o público e colocássemos as dificuldades e as necessidades que são prementes para a aplicação da lei recebo aqui hoje uma uma pesquisa Ibope de março de 2013 aonde se coloca que 90% das pessoas entrevistadas 90% vocês veem são favoráveis a essa lei que o valor aproximado do imposto seja colocado na nota fiscal no cupom fiscal e duas perguntas com essa nossa nessa esta nova lei do imposto na nota as pessoas poderão cobrar os governos para que usem melhor os impostos que pagamos 80% concorda segunda pergunta a lei do imposto na nota servirá para que o valor dos impostos seja devolido no futuro 80% também concorda o item anterior foi mais alto foi 90% esse aqui é de 80% as pessoas querem o cidadão quer quer saber quanto que paga de imposto nós temos aqui a obrigação de achar a solução para que no dia 6 de junho 9 9 de junho esta aplicação esteja disponível a todos os operadores de varejo do Brasil quer seja de produtos quer seja de serviços foram apresentadas propostas uma proposta mais genérica aqui apresentada pelo BPT junto com a FRAC que é uma que atende o que a legislação pede de uma maneira muito simplificada para que todo operador que tenha que tenha o seu equipamento de emissão de equipamento fiscal possa fazer de uma maneira prática segura e que seja equânime no Brasil inteiro no Brasil inteiro tivemos aí o estudo da Abras a Abras está ponto acima na questão da organização dos seus filiados nesse quesito de automação comercial tem condições que ofereceram a proposta Abras mais detalhada que também não quem quiser colocar a informação mais detalhada é facultado também que se coloque a informação mais detalhada nada conta mas a proposta que aqui é colocada para apreciação dos órgãos governamentais que serão os responsáveis pela definição desse processo é a proposta mais simples mais rápida sem custo para que todos possam estar aplicando a lei só que para que isso aconteça nós precisamos ter esta definição acho que o grande objetivo desta audiência pública é conseguir através de vocês senhores através de um grupo de trabalho através de uma reunião através de uma definição que nós tenhamos aqui atendido esta definição de como e o que deve ser colocado já se passaram quatro meses da sanção da lei nós só temos dois nós estamos falando do varejo no Brasil inteiro nós não podemos nos dar ao luxo de perder essa oportunidade desse trabalho que começou lá em 88 e está aprovado e ser aplicado algo que 90% da população quer seria uma irresponsabilidade nossa de não aproveitarmos esse momento este projeto esta lei que não é mais projeto desta lei que está aí à disposição de todos nós brasileiros eu quero poder no dia 9 de junho ser institucionalizado o dia do espanto que na hora que todo mundo souber o que tem de imposto em cada transação é o dia do espanto mesmo você não vai ficar espantado vai ser o dia do espanto o dia do espanto 1 que daí com certeza teremos dia do espanto 2 3 quando a transparência for mais e mais colocada à disposição do cidadão do contribuinte seriam essas considerações senhor presidente muito obrigado obrigado senhor deputado o senhor deputado Guilherme Campos autor do requerimento como todos sabem essa é uma reunião interativa audiência pública interativa nós estamos sendo acompanhados ao vivo pela internet e a participação dos internautas eu gostaria de antes de passar a palavra aos debatedores para as respostas as colocações dizer que a Heloisa através da internet fez uma pergunta para o representante da Secretaria da Receita Federal do Brasil que eu leio nesse momento todos sabemos das limitações das médias nas estimativas de carga tributária sobretudo em função da complexidade do nosso sistema tributário ainda assim o senhor não considera que uma estimativa como prevê a lei deverá contribuir para o avanço da cidadania para que a sociedade possa cobrar melhor uso dos recursos públicos redução da carga tributária e reforma radical do sistema tributário brasileiro eu por favor então com a palavra o senhor João Hamilton Rect representante da Receita Federal claro claro que é importante que se tenha essa ideia mesmo que ela seja uma estimativa é o que eu disse na minha apresentação o problema é quão longe da realidade está essa estimativa se essa regulamentação for feita de forma a tornar essa realidade próxima a estimativa próxima da realidade eu acho claro muito válido mas nós temos que cuidar para que erros grosseiros não levem a uma situação de por exemplo de uma animosidade contra a tributação exagerada não vou nem questionar se a tributação é alta ou baixa mas vai parecer mais alta eventualmente então nós temos que evitar isso mas claro que é um avanço sem dúvida tanto que eu digo a Receita não é contra isso a Receita é super a favor da transparência mas vamos implementá-la de uma forma coerente de uma forma razoável que não induza a entendimentos incorretos contra a carga tributária ok obrigado senhor João Hamilton eu perguntaria se alguns dos participantes gostaria e passe então a palavra ao senhor Gilberto Luiz do Amaral do IBPT uma questão que não acabei não observando é que a legislação ela permite de que as empresas informem esse percentual com base em estudos de entidades nacionais dedicadas ao estudo da questão econômico tributária exigir neste momento exigir cada uma das empresas tenha o seu cálculo é uma insanidade e então se a lei permite isso e por que que nós estamos trazendo essa metodologia e essa metodologia é desse grupo de entidades certo isso não impede que cada entidade que preencha os requisitos também o faça e cada empresa diga qual que é a metodologia mas dessa forma a Senacom não terá que ir lá e pedir para cada uma das empresas qual a metodologia minha presente e tal base de cálculo as bases que você utilizou e tal é muito mais fácil ir nas entidades e falar me abra essa tua metodologia e eu quero verificar enquanto órgão responsável quero saber de onde você buscou esses dados como que você validou esses dados e cabe a essas entidades e nós do IBPT estamos à disposição como nós fazemos isso ao longo dos nossos 20 anos de existência com todo o nosso sistema aberto só uma coisa todo esse sistema é um sistema com código aberto tá para auditoria seja dos órgãos públicos seja de qualquer academia seja das universidades muito pelo contrário nós nos antecipamos nós estamos criando via uma ferramenta que nós temos no balanço.com nós estamos abrindo todo o nosso banco de dados em código aberto ou seja de maneira que a sociedade poderá a Receita Federal poderá dentro disso a Senacom poderá e o que não impede que qualquer entidade o faça o mesmo não impede também que a Receita Federal abra os seus dados certo eu acho que ninguém tem monopólio de dados não tem uma lei de acesso à informação uma lei de transparência eu acho que esse sistema é um sistema colaborativo é um sistema que é para o país então eu só queria concluir ademais nós estamos preparando um site e esse site de novo é um site em código aberto esse não será um site somente das entidades qualquer entidade poderá buscar essas informações poderá buscar diretamente no site olhando item poderá buscar no site via download poderá buscar no site via web service tá de maneira o máximo da transparência e o máximo de abertura para as críticas então acho que esse é o momento e digo mais deputado Guilherme Campos e veja que meu nobre amigo parceiro aí o Rogério Amato ele tem ele alcunha pois existem alguns momentos que a gente tem o ímpeto da ignorância e nós tivemos o ímpeto da ignorância para construir o impostômetro nós tivemos o ímpeto da ignorância para construir o gastômetro que vocês vão ver o maior sistema de acesso às informações das despesas públicas em que o cidadão poderá pesquisar palavra a palavra ele não precisa ficar abrindo tabela que ele gerará gráficos comparações à maneira e esse sistema o ímpeto da ignorância porque antes da sanção presidencial nós tivemos a consciência porque a Associação Comercial de São Paulo com todos os seus parceiros dos da GOM o IBPT tem a condição o IBPT tem pessoal técnico habilitado o IBPT tem uma condição tecnológica de fazer isso e dentro daquele momento eu disse Rogério pode se comprometer publicamente com a presidenta pode se comprometer publicamente com os nobres deputados com o executivo que nós vamos fazer eu posso dizer o seguinte foi muito difícil gente eu vou dizer o seguinte tem diretor que queria me matar porque nós falamos assim nós não só vamos fazer como vamos arcar com o custo e nós arcamos com o custo certo então eu tenho diretor aí que quer me matar e falar o seguinte vamos olhar o orçamento aqui o que que teve de despesa extraordinária mas em que nós falamos nós estamos contribuindo com o país porque o dia do espanto um ele vai preceder o negócio e uma coisa muito melhor porque que nós temos essa parafernália não há razão muita gente mesmo da Resente Federal fala ah o IBPT e é planejamento tributário e tal eu queria ter um sistema muito mais tranquilo como americano em que eu poderia eu enquanto contador e advogado meus colegas contadores e advogados nós passamos só vendo agora introduzir a mudança e tal tem que parar meu Deus do céu o que que eu vou fazer aqui e tal e a lei entra do dia pra noite certo e nós não temos tempo de adaptar e não há condições de fazer isso então o dia do espanto gostaria de deixar nesses anais porque é uma das coisas tal qual o Guilherme Afif quando a gente apresentou o sistema permanente de acompanhamento das arrecadações tributárias lá no final de 2004 com 2005 que a gente apresentou como arrecadômetro o Guilherme Afif falou Gilberto arrecadômetro não dá fato na foto fato na foto é impostômetro porque é o taxímetro do imposto e esse taxímetro do imposto que a semana que vem chega a 500 bilhões de reais certo então nós temos que ter a consciência de que nós somos cidadãos nós temos que pagar tributos mas nós não conseguimos nós não podemos mais continuar nesse tema que nos escraviza e não é só nós eu vejo meus colegas auditores a qual meus colegas analistas tributários a parafernalha você vai discutir e eu digo eu faço um desafio público aqui com quem quer que seja e veja responsabilidade eu chamo para essa mesa qualquer técnico qualquer técnico da Receita Federal qualquer técnico da Receita Estadual Receita Municipal para a gente debata qualquer tributo e alguém diga eu conheço esse tributo de cabo a rabo tá ninguém eu faço esse desafio público e quem quiser já fiz em todas as universidades do país isso eu faço isso eu como tributaria se fosse trabalhar com escritório contabilidade aos 11 anos de idade e eu digo o seguinte gente eu pego PIS e COFINS não dá eu pego ICMS não dá eu pego ISS que era um tributo tranquilo não dá certo então essa questão a legislação ela ficou de uma maneira tão complexa que nos aprisiona então esse é o primeiro passo agora como que se resolve a complexidade deputado Guilherme Campos com simplificação né existe uma frase do Leonardo da Vinci que essa nos é guia no dia a dia que é a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação nós combatemos complexidade com simplicidade então não fazer isso estão apresentando uma proposta essa proposta é sujeita a participação de qualquer um porque em todos esses meses nós colocamos cada entidade pegou foi estamos abertos já melhoramos em muito isso e provavelmente a Receita Federal do Brasil tem muita contribuição a dar a isso certo então estamos aqui abertos mas fico como brasileiro dizendo esse é um marco histórico porque agora o país realmente então das mais de 300 movimentos pela reforma tributária que participei na minha vida desde do dia 6 de outubro de 1988 e a posterior a promulgação da atual constituição que neste ano completa 25 anos eu nunca vi tanta gente imbuída do meu sentimento seja do setor privado como do setor público então eu os conclamo vamos participar e vamos fazer e vamos dizer para esta sociedade vamos atender o apelo dessa pesquisa que o cidadão quer saber e vamos colocar vamos nos despir de eventuais interesses porque se houvesse interesse a frac a automação comercial a software house vai dizer não eu vou cobrar tanto para fazer isso eu como entidade técnica eu vou dizer não eu vou cobrar isso as entidades ninguém fez em momento algum todo mundo se despiu das suas vaidades e até das suas necessidades para oportunizar esse país essa mudança então eu conclamo estamos abertos código aberto certo e que esse é um movimento de novo porque a informação nós não podemos represar nós temos que compartilhar porque nós queremos que esse país cresça muito obrigado muito obrigado por favor só uma consideração qual que será o próximo passo para que a gente possa estar acompanhando entre o Ministério da Justiça e Receita Federal a respeito do como e o que tem que ser feito por parte das pessoas o que será feito em muitíssimo breve tempo é o encontro do Ministério da Justiça com o Ministério da Fazenda e aqui eu falo do Ministério da Justiça incluindo não somente a Senacom mas também Secretaria de Ações Legislativas compreendendo que esse é um assunto que toca na estrutura do Ministério da Justiça como um todo inclusive no relacionamento interinstitucional com o Ministério da Fazenda isso deve ocorrer eu não tenho a data precisa aqui agora para falar mas em muitíssimo breve tempo o próximo passo pragmaticamente é esse desculpe a petulância e pretensão se pudesse ser convidado eu gostaria de participar eu vou passar esse pedido para a Secretaria Juliana Pereira da Silva que é quem está organizando esse encontro obrigado agradeço parabenizo o senhor Danilo Doneda vou passar o pedido ok muito obrigado senhor Danilo pela brilhante participação agradecemos a sua presença nessa audiência eu gostaria também pela internet a Nina gostaria de saber como ao fazer uma média dos impostos pagos será compreensão pelo cidadão comum acerca da extrafiscalidade compreendida como a característica atribuída a alguns tributos tensionados a influenciar a economia de modo a incentivar ou desincentivar o consumo de determinado produto ao serviço eu acredito que o nosso representante da Receita Federal seria talvez caso outro não se candidate a pessoa mais para responder a pergunta da Nina mas eu complemento a pergunta da nossa internauta agradecendo a ela pela participação perguntando ao senhor João Hamilton qual é a chance que nós temos de efetivamente a partir de junho nós temos que a data está prevista para a vigência dessa lei 9 de junho nós temos efetivamente a aplicação prática dessa legislação e caso não seja possível acho que um esforço seria necessário um esforço muito grande para concluir todos os trabalhos técnicos e fazer chegar esse suporte a todos os estabelecimentos comerciais do Brasil e a todas as empresas do Brasil eu pergunto aos representantes o que faremos se no dia 9 de junho essa lei não estiver pronta para ser aplicada quais as sugestões para que a gente possa buscar a aplicação prática dessa lei por favor com a palavra o senhor João Hamilton bom primeiramente respondendo a pergunta da internauta é uma questão interessante que nós temos tributos que tem caráter essa fiscal quer dizer o foco do tributo não é arrecadação é regulação de mercado o IPI é um caso o imposto de importação é outro então eventualmente nós temos alíquotas elevadas num determinado produto por exemplo armas alíquota elevada no IPI porque não se quer que esse produto retorne ao país seja falsamente exportado e retorne em questão de segurança pública a questão não é nem tributária então isso pode causar um dia do espanto eventualmente em determinados produtos mas a questão aí não é nem tributária é uma questão outra muitas vezes segurança pública de saúde questões de proteção à indústria por exemplo couro o couro o etiblu tem uma alíquota de exportação alguns poucos produtos tem alíquota de exportação porque não se quer que sejam exportados produtos para que não falte o mercado interno então são questões muitas vezes de política industrial então pode realmente haver um vamos dizer assim um mal entendido na questão tributária o tributo é tão elevado mas é elevado por outro motivo não é motivo de uma sanha arrecadatória e como vai ser feito de uma forma conjunta a demonstração dos tributos realmente isso pode vamos dizer assim poluir a informação porque me parece que o consumidor ele quer a informação da carga do dia a dia dele ele não está preocupado com esses produtos específicos que tem uma tributação fora da curva vamos dizer assim e a questão do prazo bom você dizer o seguinte essa lei a regulamentação dela não é uma tarefa da receita especificamente a questão não é não estamos famentando um tributo uma questão tributária específica mas a receita se põe à disposição para ajudar no que for necessário porque muitas questões envolvem a legislação dos tributos federais e claro também teria que ser contratadas receitas estaduais e até uma entidade dos municípios porque nós temos também o ICMS e o SS que esses não são tratados no âmbito da receita federal mas esse processo vai ter que ser entendo eu desenvolvido num grupo interministerial do qual a receita o Ministério da Fazenda pode participar ajudando no que for então possível obrigado obrigado senhor João Hamilton passa a palavra ao senhor Rogério Amato presidente da associação comercial de São Paulo olha uma das coisas como nós estamos há muito tempo vivenciando esse assunto em relação ao dia do espanto eu quero dizer que nesses últimos anos tem sido feita exatamente o que está aqui essa chamada feira do imposto colocado os valores a feira do espanto nós temos que começar a confiar na população não vamos ter medo de uma reação ruim a reação vai ser boa nós temos a experiência disso que a reação de fato é do espanto mas existe um outro lado da história que pouco se fala você tem o bem público hoje as pessoas não acreditam que o bem público pertence a essas pessoas por isso que não existe conservação etc e tal porque as pessoas não se apoderaram disso ainda quando você sabe o quanto você paga de imposto como é nos outros lugares do mundo as pessoas cuidam do patrimônio público e sabem que é dele também e sabem que ele também pagou então não vamos ter medo não tenham medo da reação popular nós não vamos ter nada exacerbado o que vai haver é uma cobrança democrática entre outras coisas nós temos visto isso também a maioria das pessoas se orgulha das coisas públicas que foram bem feitas o bom hospital a boa estrada etc tudo isso existe um sentimento latente de que isto nos pertence certo mas é muito pouca gente que conhece isso então não vamos temer essa reação vai haver o espanto não tenha dúvida porque nós vivenciamos isso mas esse espanto não será deletério ele será construtivo e segundo por favor aí nós vamos ter uma a nossa mobilização permanece a mobilização das entidades permanece no sentido de auxiliar para que esse prazo não seja dilatado nós todos acredito que preferimos ter uma 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 situação em que a gente possa corrigi-la até porque nós não estamos pagando o imposto não se trata da precisão de pagamento desse imposto e sim da informação e se nós formos entrar no detalhe segurado que o nosso o nosso associado as entidades todas não serão de alguma forma penalizadas por uma pequena divergência ou coisa desse tipo nós temos que todos ter o compromisso de fazer com que essa data seja cumprida até porque se isso não acontecer corremos o risco de esse trabalho todo ser perdido e isso eu estou convencido que essas entidades não vão tolerar que isso aconteça isso é ruim porque é ruim para o país e é ruim para todos nós eu reitero aqui que esse é um trabalho conjunto eu tenho certeza que às vezes eu estou dizendo alguma coisa porque nós trabalhamos com o pessoal das receitas diariamente as receitas não toleram mais a situação o senhor não vai poder dizer isso aqui mas eu vou poder dizer as receitas não toleram mais essa situação a fiscalização hoje a cobrança etc está se tornando muito complicada cada dia mais certo e essa e essa essa lei tem a vantagem de nos tornar próximos certo nós temos que respeitar a receita mas ao mesmo tempo tem que ser próximo nós temos que entender dessa guerra que nós estamos vivendo então esse empenho de fazer com que a data seja cumprida ok muito obrigado senhor Rogério a sua participação enriquece esse debate por trazer aqui a complementação da visão dos debatadores da visão do lado de dentro do balcão o comércio que não paga que afinal de contas não é quem paga os impostos mas que está no meio de uma cadeia e que é responsável pela sua arrecadação antes de passar a palavra ao senhor Antônio Barcelos eu trago aqui a contribuição pela internet da Fernanda que ela pergunta tem uma dúvida exatamente sobre essa regulamentação ela diz que a empresa que opera no sistema de marketing direto chamado regime de venda de porta a porta está sujeito também a informação dos tributos da sua nota fiscal ela diz que a nota fiscal no caso dela as revendedoras pessoas físicas mas que não são consumidores finais mas naturalmente isso se aplica também àqueles que vendem de porta a porta ao consumidor final com a palavra o senhor Antônio Barcelos deputado também como vou ter que me ausentar por um outro compromisso eu queria dizer que a posição da CSB é muito concorda muito com o que o deputado Guilherme Campos disse aqui quer dizer nós temos que ser sérios também para ter cumprido essa data de ano e eu acho que a gente foi muito feliz na expressão do dia do espanto mas o espanto maior vai ser se as nossas entidades e a própria casa aqui confrontar a opinião de 90% da população que está a favor do dia do espanto obrigado por tudo muito obrigado ao senhor Antônio Barcelos agradecemos a sua participação no evento com a palavra o senhor Gilberto Luiz do Amaral do IBPT somente agradecer nós do IBPT eu quero renovar de novo esse agradecimento a primeira vez que nós vemos isso no país de todas as entidades as empresas que estão preocupadas mas estão colaborando imensamente para que a gente consiga fazer isso então fazendo esse agradecimento agradecer esta casa porque e agradecer a todos os deputados dessa comissão e fazer um agradecimento público ao deputado Guilherme Campos o deputado Guilherme Campos tem feito uma batalha diária no sentido quer dizer a batalha dele no sentido de aprovar esta lei nessa casa foi algo assim merecedor de muitos elogios deputados nós todos do setor privado somos muito agradecidos pela sua luta diária e mais do que isso o senhor poderia dizer conseguimos aprovar a lei não o senhor está trabalhando diuturnamente para regulamentar a lei para ouvir os seus pares nesta Câmara dos Deputados ao ouvir e ao ir de encontro aos órgãos públicos e ao estar diariamente falando com o setor privado o senhor tem dado uma colaboração muito grande nesse país muito obrigado pelo seu empenho e dizer ao finalizar que continuamos à disposição de todos muito obrigado eu creio que nós já estamos caminhando para o final desse debate não há mais deputados inscritos mas antes de passar a palavra aos participantes para as suas interpelações as considerações finais eu gostaria de ouvir o deputado Guilherme Campos que é o autor do requerimento só para finalizar obrigado senhor presidente mais uma vez agradecer a presença de cada um dos expositores e colocar que tudo isso que foi feito não é até graça se não for aplicado de nada adianta todo esse esforço e nós estamos num momento que está a ansiedade para a aplicação está muito grande e estaremos aqui na condição de deputado na condição de membro do Legislativo indo atrás ao Executivo para que o Executivo faça sua parte nesse que é o final nós estamos ali é botar a bola para dentro já foi rolou tudo o que tinha que rolar o goleiro defendeu deu para o beck deu para o meio de campo preparou a jogada armou sobrou precisa colocar para dentro se não colocar para dentro nós vamos perder essa oportunidade e a população quer o cidadão quer e eu quero ver no dia 9 de junho o dia do espanto aplicado no Brasil inteiro para as suas considerações finais a sua despedida obrigado deputado Zé Humberto eu queria agradecer em nome da Abras da Abade aqui que eu estou representando e também do presidente Roque Pelizarro da CNBL por essa oportunidade não só ao deputado Zé Humberto ao deputado Guilherme Campos o deputado João Magalhães esteve aqui e dizer mais uma vez que nós queremos como disse o presidente Amato queremos correr nós somos executivos de ponta nós somos supermercadistas nossos clientes querem realmente a informação precisamos definir claramente isso de uma forma simples como disse o presidente Gilberto a fim de que nós não erramos e não passamos informações que não sejam verdadeiras ou informações muito distantes da realidade aí nós vamos pagar um mico não, nós não somos para isso nós somos realmente para informar é uma lei a preocupação do secretário João é que é muito pertinente mas nós somos pessoas que podemos solucionar temos tecnologia temos informação que são só definir claramente o que nós vamos colocar para os nossos clientes então deputado Abra mais uma vez a disposição está ligado a isso e alerta para qualquer chamado que possa vir a partir de agora muito obrigado obrigado a todos os presentes muito obrigado senhor Fernando para as suas considerações finais senhor Gilberto Luiz Amaral do IBPT ok senhor Gilberto passe então a palavra então a palavra senhor João Hamilton da Receita Federal suas considerações finais eu tinha anotado alguns pontos deputado gostaria de falar da palestra dos outros integrantes da mesa mas vou ser rápido então a questão daquele critério vamos dizer assim de origem da mercadoria importada eu fico preocupado porque esse tema é complexo também é um tema tratado por exemplo no âmbito do Mercosul que nós temos que provar a origem dos países integrantes do Mercosul e é uma discussão que se arrasta anos é uma discussão que se arrasta anos essa questão de quanto tem de importado num produto vamos descobrir isso então colocar essa obrigação de determinar esse a gente tem que ser informado se mais de 20% do preço final vier de produto importado vai ter que ser informado o PIS e COFINS importação e o imposto de importação é uma questão a ser pensada o IBPT aliás eu gostaria de cumprimentar o doutor Gilberto o trabalho hercúleo de fazer um sistema que teve certo pragmatismo em alguns momentos que também é muito difícil eu queria abarcar todas as situações eu não estou falando só de atributos federais ICMS ISS também mas adotou uma postura mais de não é importado ou não é importado só que isso não está na lei então eu fico um pouco preocupado que os termos da lei estão um pouco diferentes outra questão que o doutor Gilberto falou que eu só fico preocupado do PIS e COFINS foi adotada uma ideia de colocar uma regra padrão 9,25 entre PIS e COFINS somados mas nós temos tantos produtos com alíquota zero nós temos tantos produtos com regimes por exemplo o leite é um produto que está com alíquota zero então quando o leite for vendido no supermercado não pode aparecer lá nada de PIS e COFINS não tem PIS e COFINS então talvez esse é um ponto a ser mais considerado porque não é tão acho que seria um nivelamento por cima e que não corresponde à realidade em muitas situações quanto ao imposto de importação IPI que a solução adotada seria o MVA é uma forma de deflacionar o preço varejo para o preço indústria para então ter a base mais ou menos aproximada do que é a base de cálculo do IPI só falo que a lei não está dizendo isso também a lei está dizendo que tem que o fornecedor informar é uma obrigação para todos os fornecedores em meio magnético informarem quanto foi o IPI ou o I naquele produto não sei se isso vai ser realmente algo factível parece um trabalho pesado são só considerações contra a lei eventualmente a lei pode ser inclusive alterada mas o IDPT adotou uma postura mais simplificada nesse aspecto que realmente talvez é o possível no momento é o possível e por fim a conclusão que eu vejo que a lei ela tem penalidades penalidades eu não sabia o doutor Yamata comentou que chegam a milhões de reais então fico pensando se forem descumpridos algum desses requisitos aqui surgiu uma penalidade dessas então nós temos que evitar criar obrigações que não vão poder ser cumpridas e eventualmente vão redundar em multas elevadas e por fim estou comentando a questão das obrigações acessórias o doutor Yamata comentou quero dizer que o secretário Barreto ele está empenhado num processo de modernização de informatização da receita das obrigações acessórias para o contribuinte e nesse processo o contribuinte passa a ser dispensado de algumas obrigações acessórias porque elas vão ser obtidas da informática nós já temos a nota fiscal eletrônica temos o SPED então muitas declarações num futuro próximo vão ser eliminadas nós estamos preocupados com essa questão do custo de conformidade como a gente chama de cumprir todas essas obrigações acessórias que existem e questões de simplificação tributária que foi abordada por diversos palestrantes deputados é também uma preocupação da receita porque é claro eu posso falar isso é difícil até para o fisco hoje em dia tratar dos tributos fiscalizar os tributos fiscalização ficou tão complexa e eu me lembro muito do simples foi colocado o deputado José Humberto como exemplo que eu entrei na receita em 95 e a lei 9.317 já saiu de 96 foi o primeiro simples e eu tive que dar palestras logo que eu tinha entrado e a palestra o mote era no tempo do doutor Everardo como secretário era você não precisa mais de contador porque era um DARF era calculado sobre a receita era uma coisa simples mas o sistema evoluiu e aí a questão é a seguinte por que que ele evoluiu ou evoluiu mas por que essa questão muitas vezes vem de demandas da sociedade determinados setores pedem um favor aqui um benefício ali uma diferença que são aqui então a legislação acaba ficando complexa por essa dinâmica democrática não foi o executivo que levou vamos complicar tudo para ficar difícil não então é é um processo que nós temos que mudar a cultura também tentar vamos parar com isso vamos partir para uma simplificação e há estudos já está na imprensa pelo menos na questão do PIS e COFINS de uma substituição desses dois tributos e por que a substituição deles? porque hoje são os tributos mais complexos que existem para sua apuração na sua forma não cumulativa na forma que tem o crédito e a substituição para um tributo que teria como mote a simplificação um tributo único está em estudo bem avançado essa área então quer dizer o poder executivo o Ministério da Fazenda a Receita vem se preocupando com essa questão e está trabalhando no sentido de melhorar esse ambiente de negócios então muito obrigado pelo convite acho que foi uma iniciativa louvável essa iniciativa de destacar os tributos da nossa fiscal foi algo importante o deputado Guilherme Campos contou essa história toda foi uma coisa que está na constituição tem que ser cumprida e vamos ver se a gente implementa isso da melhor maneira possível obrigado agradeço ao senhor João Hamilton Hedde da Receita Federal e passo a palavra para as suas conclusões ao senhor Araquem Pagotto presidente da Associação Brasileira de Automoção Comercial também agradeço a presença e estar aqui representando o Software House do Brasil eu acho que nós vamos conseguir implementar essa lei da forma que ela for melhorada pelo IBPT e pelo próprio Ministério da Justiça nós temos condições de fazer e como fazer tem que ser dito para a gente a gente não pode ficar nesse marasmo olha vamos calcular no detalhe não vamos calcular no detalhe o importante é dizer como fazer eu acho que precisa um pouco de coragem quando o deputado Guilherme Campos fala assim precisamos fazer o gol eu acho que falta a coragem e das pessoas que estão aqui presentes acho que falta a coragem de falar olha nós temos que fazer dessa maneira pode ser aproximado pode ser um pouquinho mais aproximado e desonerar e não causar um dano como o Yamada mesmo disse que pode ter uma multa em cima de uma amostragem aproximada de imposto então eu acho que isso a gente precisa ter a coragem eu acho que a gente todos nós que somos inteligentes e capazes de fazer isso de 88 para cá foram alguns anos a gente não pode voltar para trás de toda essa complexidade que foram criadas pegando o simples disse que ficou complicado a gente tem que ir agora de trás para frente pegar o complicado e começar a tirar e voltar ao simples é isso muito obrigado a todos e a gente agradece a presença muito obrigado senhor Araken bom eu quero nesse momento agradecer ao presidente dessa importante comissão permanente da Câmara dos Deputados a Comissão de Finanças e Tributação deputado João Magalhães pela deferência me conceder a honra de dirigir esses trabalhos mas eu gostaria também de conceder a conclusão final o direito a conclusão final ao autor desse requerimento deputado Guilherme Campos para que ele possa encerrar nossas discussões muito obrigado a todos os senhores e obrigado pela oportunidade obrigado deputado José Humberto queria agradecer primeiramente o nosso presidente da comissão deputado João Magalhães que desde o momento que esse requerimento foi foi aprovado aqui na casa agendou de uma maneira rápida celere podemos todos estar aqui presentes porque o tempo está está ficando curto o tempo está ficando curto e a preocupação de todos aqueles que tem a sua operação tem o seu dia a dia no varejo aumenta todos querem participar todos querem estar disponibilizando isso ao consumidor ao contribuinte e nós me desculpe meu caro João Milton nós precisamos dessa definição que não depende de mais ninguém depende é do governo federal e a pessoa mais importante nessa reunião aqui hoje teve que se ausentar mais cedo que é o Ministério da Justiça que é quem vai dar a palavra final todos nós aqui estamos a reboque do Ministério da Justiça por isso essa nossa preocupação com audiência pública essa nossa preocupação com datas para que nós possamos estar dando conta desse trabalho que é imenso é um trabalho imenso está cobrindo o Brasil inteiro com essa vontade dos brasileiros de saber quanto se paga de imposto aqui vamos seguir partindo por encerramento agradecendo todos os presentes todos aqueles que participaram todos aqueles que nos acompanharam pela internet e nada mais havendo a tratar declaro encerrada essa sessão muito obrigado